Boa noite! Ó o Marcos dance! Chegou em primeiro hoje, hein, Marcos? Parabéns! Parabéns! Cadê? Tá atrasada? Nem a novidade! Oi, Hugo! Fernando! Primeira da Boa Noite! Sérgio Martins! Oi, Ricardo! Boa noite pra vocês! Cadê meu coraçãozinho? Francisco Moura! Oi, Adriano! Já ia me chamar, William? Boa noite, Didi Gatona! A primeira moderadora chegou, galera! Oi, Geraldo! Oi, tio! Boa noite, Everton! Boa noite, Flávio! Boa noite, Cláudio! Olha ela atrasada, né? Nossa, Gleisiane, mas vai ficar falando mesmo, hein? E aí, Pablo! Oi, Fernando França! Obrigada! Hoje eu vim com o cabelo preso! Entendeu? E é isso! Oi, Walter! Oi, Guilherme! Tudo bem, Gui? Obrigada, pessoal, que tá deixando bastante coraçãozinho pra gente! Por quê? Porque eu peguei o caminho errado! Preciso que vocês me guiem! A Gleisiane, que tá deixando o coração! Ah, que som linha! Estela Andrade! Giovanni! Muito obrigada, Pedro Henrique, também! Quem vai me mostrar o caminho, hein, galera? Oi, Marli! E aí, Leandro! Salve, salve! Gostei do Moisés! Já chega aí como pra nós aí, ó! Daquele jeitão! Pior que eu peguei o caminho errado, galera! E olha que único que eu vim parar, ó! Como é que eu vou entregar esse trem aqui, Ítalo? Perdi alguma coisa? Oi, Isaías! Perdeu aí de deixar um coração pra nós, ó! Faz igual o Pablo aí, ó! Humilde! Pronto, já deu ruim aqui! Gigi Gatona, no topo do compartilhamento! Oi, Ed! Boa noite, patrão! É Zeandro! Primeiro Zeandro que eu conheço! Marcos Dance, tirando Giovanna do topo do compartilhamento! Oi, aqui, oi, aqui! Oi, Estela! Boa noite! Mandou convite lá, Igor? Isso aí, galera! Me adiciona lá no Face, hein! Me adiciona, manda convite pra mim aí! Vamos ser amigos! E aí, Paquilson! Segue aí também, quem ainda não segue, galera! Já segue nós, faz a boa! Sextou, olha aí, Newton! Oi, Moisés! Boa noite, Matias! Olha o Menor e o Ed compartilhando a live aí também! E o Denilson Pereira no topo do compartilhamento! Ai, Denilson! Ai, Denilson! Ai, Denilson! Oi, 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 oi! God, that's all! Welton! Nosso queridíssimo aí, ó! Brabíssimo seguidor! Welton, Denilson e Ricardo Magalhães no topo do compartilhamento! Olha como é linda! Oi, Ricardo! Dormiu bem? Nossa, esse caminho aí... Peguei o caminho errado, Gleicione! E agora, amiga? Ah! Tá já dando boa noite aí! Pode me adicionar, Zeandro! Me adicionem, gente! Sigam a página aí! Mandam uma mensagem pra mim aqui na página! Ah, Gigi aí, ó! Ativando o sininho da nossa live! Quem ativa o sininho, galera? Ganhou um coraçãozinho! E aí, Paquilson! Ai, meu Deus! Agora vai cair, quer ver? Nossa, nossa, nossa! Oi, é! Dá pra ser um brabo! A gravidade? Não temos! Parece de porcelana! Ah, o Macenão aí! Boa noite, Macena! Salve, Ricardão! Seus lindos! É, Igor aqui tem que saber jogar, moço! Porque senão... A gente joga a carga do patrão lá embaixo! Ah, ele deixa! Deixa nada! Boa noite, Hunter! Obrigada! Oi, Matias! Dormi bem também, graças a Deus! Bem mal! Ou, quer dizer... Na verdade, eu dormi meio mal! Porque eu não sei, gente, se eu dormi em cima do meu braço... Mano, eu não tô aguentando esse braço aqui, na humilda! É, Manuel Leite! Voltou pro topo do compartilhamento! Hi, Hulk! Boa noite, Kael! Hoje eu tenho o cabelo preso! Você mandou solicitação pra mim, Macena? Eu vou te adicionar lá, seu lindo! Esse mapa é do Josimar Gaming, Rotas, Josimar, Carga, Badai, Caminhão do Giovanni, WG3D Mods! Na verdade, foi remodelado aí, eu não sei quem que é esse caminhão, não! Ó, 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 ó o Drift! Ó o Drift, ó, ó, ó! Vixe, joga a Diladim! Ah, meu Deus! E agora, Leonardo? Ai, 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 vai cair! Vai cair! Não! Não! Gente, me ajuda a puxar! Só o Edson que tá me ajudando a puxar, Edson! É, fica nóis, Kael! Tá com os dois braços assim, Marcelo? Marcelo do céu, meu braço tá doendo! E aí, Paula? Ô, Ed, me ajuda aí, Ed! Nossa, não vai, não, não cai, mas também não... Bora, galera! Coração pra subir, coração, coração, coração! O Wilson tá deixando muito coração, por isso nós estamos subindo! Edson Rocha também, Cláudia Pinheiro, Michel, Diego... Agora vai, Michelzão! Vai, Michel! Agora acabou, Victor! Nossa, bem que o Igor tinha falado mesmo! Comecei com o Drift, ó, deu ruim! Mandou solicitação aí? Aí sim, Luiz! Humilde! Ai! Não acho que aí não, cara! O Leonardo tá ali, ó! Os dedos cruzam, tá, amiga, hein? Olá, Rei Arthur! Seja bem-vindo! Ai, gente! Oi, Kaká! Ó, Denner! Qual é? O que eu fiz? Bora! O Breno tá puxando! Vai, Breno! Puxa, puxa, puxa! Ó o pai puxando aí também! José Ayrton! José Riqueta! Bora, José! Coração, galera! Pra puxar! Coração, coração! Você mexe com o meu coração sempre! Êêêêê! Tá com a constelação, vem! Ó, peraí, deixa eu pegar aqui! Deixa eu pegar aqui nosso querido Wilson! Quanto tempo, né, Wilson? Obrigado pelas estrelas, meu patrão! Você vai deixando o coração pra nós aí! Já vai, Zayas! Bom descanso, meu querido! Obrigado por ajudar a gente a puxar aí! Vou colocar o Wilson! Obrigado pelas estrelas! Você tá mó rico, hein! Já falei que você tá bem fazendeirinho hoje! Wilson Gotardo! O rei da constelação! É só eu aparecer nos cabitos aqui, ó! Ninguém me fala nada! Metade dos cabitos pra fora aqui! Bora, vai! Boa noite, pai! Agora chegou o motorista qualificado, rapaz! Flávio Tadeu! Pai é motorista qualificado, galera! Porque chegou, agora nós sai! Não! Ô, salve, Riquelme! Marcelo Fraga Pinheiro! O famoso Marcelo Paredão! Vai cair, José! Será, gente, que vai cair? Meu Deus! Oi! Eu arrumei pra cabeça! Oi! Oi, Steven there! E aí, Fábio! Boa noite! Boa noite, Ed! Ô, Ed, como assim? Um sorriso bonito! Luiz Felipe pagando pra nós aí, ó! O guicho, né, Luiz Felipe? O rei da constelação! Vem, Luiz, pro trono, seu lindão! Levanta aí, Wilson! O Luiz falou que vai pagar pra nós o guincho, moço! Tá agarrado, tá agarrado, tá agarrado! Olha, olha! Dá boa noite pra mim, Graciane! Ô, Wilson assinou! Renovando a assinatura, Wilson! Wilson, muito obrigado por renovar a assinatura, meu querido! Esse é meu patrão! E falando em patrão, o pai como rei da constelação! Este é meu patrão! Este é meu patrão! E aí, Igor? Salve, salve! Deu ruim, galera? Empurraram nós aqui! Foi o pai! O pai empurrou! Pagou o guincho aí, pai! Obrigado por pagar o guincho aí, galera! Os humildes pagam o guincho! Ó, tem que jogar bem pra cá, ó! Fica vendo! Tá vendo? Vai cair lá embaixo de novo! Fica vendo! Ai! Nossa, meu braço tá fazendo demais, moço! Opa, pega o volante aqui! Abençoe, Geraldo! Deu bom! Ó, deu bom! Joga de ladinho! Levanta, pai lá! Vem o Gleicin! Opa, Gleicin! Espera ainda! Gleison! Mentira que é o Wilson! Ah! Wilson! Ixi, tô vendo que vai dar ruim hoje! Ai, ai! Ora, ora, ora! Espera ainda! A Gabi tá aí já? Mentira! Coitado do Luiz aí, ó! Olha só, Wilson! Levanta, Gleison! Por que o Wilson quer sentar? É o rei da constelação! É meu braço! Como de vez, hein! Tá difícil o jogo hoje, hein, galera! Preciso da ajuda de vocês aí! Deixar muito coração! Gabriel vai deixando coraçãozinho! Edson também! Bençoe, Levinho! Levinho ainda não pegou, rapaz! Boa noite, Luiz! Bem-vindo! Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse! Marcelo pegou o caminho errado! E agora? Levanta, Wilson! Que hoje o pai vem na bolé! Hoje o pai vai dirigir! Fica vendo, ó! Olha quando o pai é bom! De copiloto! Vai vendo! Obrigada, pai! Pelas estrelas! Vamos em naça pro Flávio! Tá, deu! Esse, né, meu paizão! O Davi tá de volta pra dar manutenção? Tá, a gente colocou aí os vidros novos nele aí e deu bom! Mas peguei o caminho errado aqui, Marcelo! Ixi, parece que alguém pegou o caminho errado aqui também, mas não deu pra voltar não, hein? Agora deu até medo aqui, hein? Deu até medo, galera! O que que aconteceu com esse cara aí? E aí, Juninho? Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Boa noite, Augusto Valentim! Márcio, primo! O que eu tenho que fazer pra ajudar? Pra ajudar, vocês podem compartilhar nossa live! Pode deixar um coração ou um likezinho aí, que já ajuda demais a gente a abastecer o Dafizão! Wilson, meu patrão! Levou, papai! Hoje o Wilson comprou aí essa carga todinha pra ele, rapaz! O rapaz é fazendeiro? O pai é fazendeiro! E o Wilson é ainda mais! Vem pro trono, Wilson! Lindão! Elerdiamis? Seja bem-vinda! Ainda não pegou as manhas desse mapa, não! Eu não peguei! Nunca nem peguei! O Josimar falou pra mim, não anda com caminhão nesse desafio! Só que ele sabe como eu sou teimosa, né? Yenihad! Flávio Tadeu! O rei da constelação! Levanta, Wilson! Hoje não! Vem, pai! Joga de ladinho! Obrigada, Hilton! O pai, o senhor tá muito bonito hoje, viu? O senhor penteou o cabelo, tá cheiroso, hein? Cadê o Marcena? O Marcena é motorista profissional, galera! Ah! 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 Animos! Cadê o Ricardo? Ricardo, você dirige também? Quem mais dirige aí? Ah, não vai dar ruim! Ah, quando tomba assim, galera, já sei que... Como de base! Será que hoje nós vamos conseguir pegar as manhas desse mapa aqui? Ixi, Maria, saí voando! Essa aí foi voando ali, moço! Deu ruim! Gostou da blusinha, amiga? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã! Você gosta dessa música, Gi? É! Tu não sabes jogar! Ô, desculpa aí, ô Gonçalo! Foi sem querer! Jossélio, o rei da constelação! Obrigada! Ótima noite, meu patrão! Levanta, pai! O Jossélio quer sentar... Que isso, Jeremy? Oh, my God! Jeremy! O rei da constelação! O Jeremy ativou o alerta do top! Vem, Jeremy! Sobem, sobem! Levanta, Jossélio! Jeremy! E aí, Leandro? Salve, salve! Obrigada pelas estrelas, Jeremy! Ué, cadê? Não apareceu! Não apareceu? Ué, Brasil! Meu Deus, alerta 10 estrelas! Jeremy! Jeremy! Thank you! Vamos ser nosso, Jeremy! Ué, não tá aparecendo! Oh, my God! Ah, tem alguma coisa errada aqui! Pera aí, deixa eu... Abre aqui! Não, meu Deus! Eu tô bem percebendo mesmo! Cadê a minha... Meus alerta aí, Brasil! Cadê meus alerta aí? Tá bonitinha hoje! Legião urbana! Ei, olha aí, vem vendo! Deixa eu ver, deixa eu ver! É assim? É assim? Ah, obrigado, Ricardo! Deixa eu ver aqui, peraí! Não! Não! Jeremy, lindão! Obrigada pelas estrelas, meu patro! Vai levantar aí que o Wilson disse não! O Wilson hoje comprou foi o caminho! Obrigada, Wilson! Obrigada, Jeremy! Não sei o que aconteceu, galera! Não tá aparecendo o negócio aí! Todo dia é isso no Brasil! Não deu minuto de paz que eles alertam! Só porque tava bonitinho ontem! Obrigada, Jeremy! Depois eu vou ver o que aconteceu! Oi, rei, rei! O que eu posso fazer pra ajudar? Deixa um coração pra nós aí! Essa dança é top! Ah, hoje não apareceu! Eu estou triste! Oi, pai! Oi, pai! Me ajudando aí, ó! Oi, 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 oi! Vem, vem pra frente! Vem, vem pra frente! Encelera, dou! Ah, meu Deus! O rei da constelação! Me dê, papai! Levanta, Wilson! Hoje não! Não! Ai! Ai, pai! Ô, pai! Ó! Nossa Senhora! É, cadê a física, Garena? Ô, obrigada, Ricardo! Everton Leal, boa noite! Boa noite, Júnior Santana! Profissional aí, rapaz! Vai vendo! Ué, como assim? Ô, daikzão! E aí, Vinícius! Boa noite, Emanuel! Como é que você está, meu querido? Epa! Não, deu ruim, quer ver? Deu ruim, quer ver? Já vai dar ruim! Ai! Já vai dar ruim! Mano, meu braço tá doendo demais, cara! Hum! Eu transformo! Pra onde que vai essa carga? Essa aqui, Clemente! O patrão aí, ó! O meu pai! Vai lá pra dia, Dê, nessa carga aqui! Seu pai quem é? Flávio Tadeu, ó! Meu nome é Flávia, né? Aí o pai o quê? É de leão, né? Colocou o mesmo nome que o meu! Quer dizer, eu coloco o mesmo nome que o dele em mim! Ligonino, né? Física? Não temos, galera! E aí, José? É, essa estrada tá difícil, Diego! Eu peguei o caminho errado! Não era pra mim ter vindo por aqui, não, gente! Agora, pra mim, achar o caminho certo... Eu acho que eu vou arrumar o caminho certo ali, não é possível! Ai! É eu que eu tô doendo! Ai, meu pai aí, ó! Acio! Boa noite, Leonice! Tudo bem? Pra te ajudar, só deixar um coração... Não, vou deixar um coraçãozinho pra nós aí, o Guilherme, deixando o coração! José Ailton, deixando o like! Itamar Alexandrino, Gabriel Alves... Oi, Giovana, você falou que é de quem essa música aqui, amiga? Desculpa, eu não consegui prestar atenção! Oi, Marlon! Boa noite, Matheus! Gente, boa! E aí, rei, rei! Você tá bem? Oi, Alisson! Boa noite! Essa estrada parece eu na vida, pois! Ué! Como assim? Oh, oh! Ó o Ricardo aí, ó! Ô, be! Abraço! Deus abençoe! Tá vendo, rapaz? Aqui até meu pai participa! Pai é brabo! Manda estrela e tudo, fi! Pai humilde! Nunca duvidei! E aí, Diego! Tudo bom? Boa noite! Só o José! Clemente! Obrigada, Liliane e Angela! Liliane e Brito! Duas Liliane! Legião Urbana, amiga! Verdade, deu até vontade de ouvir essa música! Na hora que eu peguei essa camiseta aqui, eu falei, olha! Ela é bem legal, porque ela é bem compridona, parece um vestido, né? Na verdade, qualquer camisa muito grande assim, pra mim é vestido! Seu pai é padeiro? Porque ele fez um sonho que é você! Obrigada! E aí, Júnior! Seja bem-vindo! É, Antony Hawking! Boa noite, Apolo! Tudo bem? Hoje eu estou básica, meus queridos! Hoje eu estou básica! Boa noite aí, o paredão! Aqui, ó! O mapa todo do Marcelo! Ô, brincadeira, Marcelo! Só parede! Ô, brincadeira, brincadeira! Ó, tem que ir devagarzinho, galera! Senão, ó, dá ruim pra nós! Deu ruim pro cara do Carly, vocês viram! Live em sua homenagem! Seu aniversário amanhã! Hum, leonino! Salve, Kida! Ô, Wanderson! Olha só esse Wanderson! Ligeiro ele! Ô, Seragena! Quantos metros eu tenho de altura? Eu tenho 1,55! Linda como sempre! Fala mais, que eu gosto! Da música Pais e Filhos o nome da música! Ah, verdade! Peraí, né? Aquelas estátuas... Ih, Crof! Eu sou baixinha, Júnior! Ó, o Hunter dando boa noite! Se prepara, hein! Hoje eu tô de boa! É nóis, Marcelão! Se prepara! Foi, rei, rei! Foi ele mesmo! Meu pai que apareceu na live esses dias atrás aí, galera! Ele, minha filhada! Cadê a Agatha, pai? Tá melhor? E aí, Raíldo! Leonino Nato, galera! Botou o nome dele em mim, entendeu? E aí, o que nasceu essa perfeição, né? Papai passou boteiga em mim! Ó, passou açúcar! O pai passou no Doriano em mim quando era pequenininho! Bons tempos! Tô brincando! E aí, Sadigama! Roberto Proença! Amável! Ai, que bonitinho! E aí, Josivan! Joga GTA RP? Ó, eu já joguei GTA RP uma época aí, entendeu? Mas eu sou tipo aquele Paulinho, sabe? Aí, às vezes, não rola meu RP, o pessoal não deixa eu desenrolar meu RP aí, entendeu? Que, na verdade, é um anti-RP, mas tudo bem! Você é novo aqui, Josivan? Seja bem-vindo! Eu sou um enxaveirinho! É, papai passou mantreira em mim, galera! Por isso que eu tô lisa hoje! Brincadeira, brincadeira! Toda faceira! Ai, Vitor! Boa noite, Kida! Bem-vindo, meu querido! Que país Gabrielle Bossack! No topo! Do compa arrastilhamento! Você também é, Juni? Então é nóis, moço! Você não faz RP não, galera! Não, humildo! Desculpa aí, pessoal que faz RP! Entendeu? Ui! Nossa, será que eu volto? Será que vai dar pra voltar, galera? Nossa, agora ficou difícil! Oh, my God! Pelo menos metadinha da carga... Ah, vixi! Nossa, agora foi pra frente! Agora já era! Oh, my God! Viu como a gente conhece o caminhoneiro? Conhece o seu caminhão! Conhece aí o seu bruto, moço! Vai vendo! Bonete, Rafael Humberto! É, eu sou tipo Paulinho, cara! Eu não dá pra jogar RP, não, mano! Paulinho me descreve! GGF! Obrigada, Gigi! E aí, Renan! Tudo bom? Como é que você tá, meu querido? Oh, galera! Puxa vida! Tava dourado de Adema! Oh, Hunter! Eu quero! Eu quero! Essa que não logou! Você também é caminhoneiro? Ah, e eu gostei de ver, moço! Ah, mas é brincadeira, né? Não logou mesmo meus alerta! Ah, gente! Desculpa pelos... Por não coisar os alerta aí, manos! Desculpa! Não sei por que que aconteceu isso! Ah, eu tô sem alerta! Felipão! E a preguiça de postar um instante? Cestou! Bem-vindo, Felipão! Era o rei da constelação, mas veio o Tiago Diniz e disse hoje... Não! Um abraço é pra Campinas, São Paulo! É lá que tem gente bonita! Porque olha o Tiagão aí, ó! Um fazendeiro! Ui, ui, ui! Obrigada, Felip... Obrigada, Tiag! Não! Ô, Tiagão! Obrigada, Tiagão! Aí, Marcos! Agora vai! Gente, me perdoa aí pelos alerta que não tá aparecendo! Perdão! Não sei o que aconteceu! E aí eu não posso finalizar aqui, senão... Senão não dá! Logo um vizinho aí, moço! Falou na... 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 Que história é essa? Ô, sangrão! Aí, ó! Mais um, pai! Mais um! Tá vendo, vai, Hilton? Eu sou motorista, né, gente? Qualificada, já... Já trabalho com isso aqui já tem 30 anos. Mentira! Beleza, Ricardo! Beleza, Ricardo! Ô, pai! E ele responde, Ricardo, vai ver! E aí, Murilo! Salve, salve! Boa noite, Fábio! E o pai responde ainda, hein, só! Ô, pai! O Heihei falou que gosta da... Da... Da sua... Da sua... Positividade! Das suas boas vibrações que o senhor tem aí! Gil são farinhas no topo do compartilha, véi! Ô, será que não? Ai! Ai, meu ombro! Eu preciso de alguém fazendo uma massagem aqui no meu ombro! Boa noite, vai, Hilton! Mano, meu braço inteiro, véi! Ó o Flavião, hein! Felipe! Tô fofinha hoje, Gilson! Boa noite, Josivan! Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? O peixe subiu e falou... Ô, para de jogar essa pedra! E aí, Murilão! Fala comigo, meu querido! Ó, Zé Vitor! Zé Vitor! Ah, agora que eu tô vendo que não tá... Minha barra de estrela não tá aqui, mano! Agora que eu tô vendo, olha! Cadê o Wilson Gotardo? Wilson! Me perdoa, meu querido! O alerta não saiu, mas era pra sair um alerta bem legal de quando você se torna apoiador! Wilson! Wilson! Gatinha maravilhosa, hein! Ticutinho! Por isso que eu tô vendo que não tem a meta das estrelas aqui, hein! Olha! Olha! Ó, galera! Pode mandar as estrelas aí, que eu tô sem meta! Faz um churras em diadema! Ô! Você é massagista profissional, Matheus? Ô, Matheus! Mentira! Boa noite, Murilo! E como é que você tá, Murilo? De onde você fala? Vamos sim, com certeza! Aí, fechou o churrascão, Ricardo! O Ricardo vai levar a picanha! Giu os farinhas! E aí, Renamelo! Boa noite! Boa noite, Leandro, também! Como é que você tá? Olha o Henrique dos Santos aí também! Todo lindo deixando o like pra nós! É, vai, Hilton! Pode pôr na minha mão, meu querido! Pôr na minha mão dá certo! Negócio flui! Olha lá! Só caiu quatro vezes, mas tamo indo! Se essa carga fosse... Fosse minha, estaria coberta de razão! Nossa! Que papinho, hein, velho? Podia ter live do Flávio um dia aí! Bora fazer uma qualquer dia? Ixi, agora vai demorar! Porque meu pai mora em São Paulo! Eu moro no Paraná! Meu pai mora longe! Mas aí, se vocês quiserem ver a live, fica salvo lá, tá? Mano, o Hunter não para, velho! Rubens Gabriel! Gostou do meu capinhão? Oi, Jackson! Leva o frango a passarinho do churrasco aí! Ah, não! Chama mais o Ricardo não! O negócio é o quê? Eu gosto de linguiça, de... De... Aquela churrasquita, sabe? Gosto de... Picanha! Olha! Tô brincando! Gil os farinhas brabo e fofinho! Esse é o nome completo do Gilson! Massagem! Olha as adrenalina aqui, Rodo! Olha, vem, Rodo! Olha a adrenalina, ó! Olha! Ai, 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 ai! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Bora, Renan! Zueira eu levo! É, bom... Oh, brincadeira! É top! Ele leva, ele leva, pai! Fechou, fechou! Tem que agradar aí o pai também! O senhor gosta de qual, pai? Boe? Não, tô brincando! Ai! Ai! Braminha, braminha! Oh, tô brincando! E aí, Eduardo, Salve Enzo! Hoje podia rolar aquele churrascão raiz, né, moça? É, cara... Oh, Felipe, você podia fazer um churrasco hoje e chamar nós, hein? Mas tô sentindo até o cheiro dos vizinhos que tá fazendo churrasco! Oh, meu batom! Tô comendo batom! Ninguém me avisa nada! Cabo Verde, bem-vindo aí! Moçambique, né, Maurino? Aquele pãozinho de alho... Mano, se não tiver pão de alho eu não vou, sério! Tô brincando! Mas, gente, ó... Pode esquecer a picanha, esquecer a linguiçinha! Se tiver pão de alho, galera, sério! Churrasco de pão de alho, deviam inventar essa moda aí! E aquele queijo coalho... Aquele queijo coalho é delícia, mas é 30 reais, o pacotinho vem... Os 5, chega a dar briga aquele negócio! Aquilo ali destrói a família, galera! Ei, Fábio! Mochazinho! Oh, pai! Sua pão de alho aí não, viu? Cerveja por sogra? É, rapaz, olha aí, rapaz! Pronto, arrumou pra cabeça aí, rapaz! Boa noite, Osmar! Oi, Tarcísio! Tudo bem? O Jusso come carne assada, pizza... Ó, vou falar uma coisa pra vocês, galera! O Jusso é rico, hein? Sério mesmo? É todo dia pizza, carne assada? Não, não é por nada não, mas eu tô motorista agora, hein, galera! Do nada, de repente, aí eu tô dirigindo bem! Ó, vai ver, não cai nenhuma vez, ó! Ó! Ó, ó, ó! Ó, 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 ó! Ó, 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 ó! Vou olhando do Edson no topo do compartilhamento! Ó, não baixei o vídeo ainda, não! Não briga comigo, não! Ó! Joga de ladinho! Ai! Roupa da... Ui! 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 Poxa, men, isso deu ruim pra nós aqui! É, queijo coalho vale ouro, amiga! Tem negócio lá da briga na família, galera! Fazer um churrasco aí e... E... E chamar aí os seis parentes! Vem cinco queijo coalho e um fica sem, galera! Dá até separação esse negócio! Ai! Ai! Ah! Foi nada, eu só tava testando aqui pra ver se era isso mesmo! Era isso mesmo, eu sou ruim! Um dia vai acontecer! Oi, Luiz, tudo bem? Pra dirigir o ônibus dela, viu? Acho que ela não vai querer, não! Não vai! Ó! Tem que vir bem pra cá, galera! Senão a carga cai, ó! O Josimar falou, não vai, menina! Não vai de caminhão! Falei, pô, eu vou! Porque eu sou teimosa! Eu sou teimosa, uai! Eu sou filha de Flávio Tadeu! Simone Pérez! Rainha do Fogo! Ai, gente, me pira! Ai! Ô, Brat! Aê! Como é que você tá? Abacaxi com canela! Vixe, mas não! Chama o Ricardo, mas não! Acabou! Churrasco Nutella! Eu tô brincando! Tô brincando! Deve ser gostoso, cara! Todo mundo fala esse negócio de abacaxi com canela, né? Gostou da carreta Ezequiel? É do Wilson! Ixi, mano! Ô, Fábio! Não tem coisa melhor, hein? Ô, pai! Ô, pai! Gostou, Marcos? O que você manda? Não tô mandando nada! Não manda nada, não! Nada, não! Nada, não! Tá bom, tá bom! Tava aí, Tarciso, diretamente da Didi Brasília! Boa noite, Júlio! Cebola assada na churrasqueira também é bom! Felipe, vai mais não! Tira o nome do Felipe da lista aí! Presta vintão aí, rapaz! Oxe, fingi que eu não vi! Pior que o Lialto, hein? Ai, caramba! Ô, Felipe, tem vintão aí! Não vai me enxergar! Daí de edição, eu nunca te pago! Ah, não, Brody! Ia pedir agora pra você! Pelo horário! É, então, Vânildo! Tava meio... Na verdade, galera, eu tava com... Eu tava, não! Tô com uma dor no braço, galera! Sério mesmo! Não, meu Deus! Acho que esse braço aqui vai cair! E aí, Kaleuzinho? Verdade, galera! Hoje tem aí... Clean Magazine Papéis! Né? Mais um evento aí da Clean Magazine Papéis! Lembrando aí que vai até o dia 31! Então, participem! Participem, galera! Ô, Felipe! Pode vir, Felipe! Não, Felipe tá mais do que convidado, Felipe! Você tá mais do que convidado! Houve uma altinha aí, ó! Essa parada de 30 anos é brava, mas é... O negócio de ter 30 anos aí tá difícil, galera! Já cheguei que como na casa dos 30! Meu nome agora é Dolores! Ai! Ai, Mafalda! Vai vendo! Mentira, isso! Olha só, Mafalda! Mafalda! Você não desconfia das coisas, não, Mafalda! Preciso ganhar esse papel aí da Clean Magazine Papéis! Então, bora participar! Você já tá seguindo lá, né, Ricardo? No Insta! Ô, cadê a Gigi? Ô, Gigi, coloca um Insta aí fazendo favor! Fixa aí, por gentileza! Alguém? Ô, Vonildo! Se alguém puder fixar aí! O salário tá atrasado, mas... Qualquer hora dessa aí eu não pago, não! Ô, quer dizer... Oi, Alain! Ô! Tá no lucro, rapaz! É, oi! Oi, oi, oi! Ainda bem que é só feno, entendeu? E aí, Vitor! Salve, salve! Gustavo Alves! Jefferson Moura! Juan Carlos! E Kendra! Da família dos UTIN! UTIN é um nome comum, hein? Todo mundo tem, não me engano! Meu nome tá sendo aí, já! Por esses dias esperando cada entrega aí! Pois é, cara! Vai dar bom, hein, Alvonildo! Vai ser top, hein, Alvonildo! Não, Gigi! Não, da Kendra! Ô, Kendra, sai daí, menina! É o... Da Kendra Magazine Papéis, né? Eu não! Mas olha essa Kendra! Tá bom, gente! Segue a Kendra lá, entendeu? Gente, boy, ela é bonita! Ela tem umas fotos que ela posta lá no espelho sujo! Parece eu! Tô brincando! Ela tem umas fotos bonitas, gente! Pensa na minha... A minha amiga é bonita, viu? Ontem nós tínhamos arrumando boy pra ela aí, mas... Não deu certo! Não deu certo! Minha amiga era! Muita areia pro caminhãozinho dele! Acho que até segunda chega, hein? É, porque é pertinho, né, Alvonildo? Bom demais! É que no final de semana... Acho que no sábado eles ainda trabalham, mas eu não sei, né? Se for pro transportador, talvez sim! Ah, Brody, desculpa! Tá... 2015, falei de um negócio aqui de... Opa! Olha a Kendra aí! E aí, Pantero! Cheguei agora do trabalho! Como você está, meu querido? Esse espelho nem tá assustado, tá encardido! Parece eu, menino! Fui tirar uma foto ali! Eu tirei uma foto... Aí eu fui olhar a foto e falei... Vixe, mas da onde que saiu tanto pó nesse espelho, cara? Não... Postei mesmo assim! Entendeu? Que eu não sou obrigada a ficar limpando o espelho! Até no domingo! É! Foi verdade! Porque aqui em casa... Eu não sei o que eu pedi da Shopee... Várias coisas! Que daí, no domingo, o cara tava aqui! Ô, de casa! Falei, ah, mas que dia! É, 7 horas da manhã! Tô brincando! Aí vieram fazer entrega, cara! Nem sabia que entregava de domingo! É, realizou dois suns de uma vez só, hein, mano! A Adriana é... A Adriana é gente boa! A Adriana é top, mano! A Adriana é o cheirosão! Cadê ele? Eu tô sentindo falta do Adriana, hein? Filtro ninguém vê! É, eu já loto de filtro minhas fotos por causa disso aí também, entendeu, galera? Por causa do espelho sujo, né? Nem porque eu sou feia! Não é nem porque eu sou feia, é porque o espelho é sujo, galera! Daí por isso que eu bato filtro nas minhas fotos! É isso, o Brody explicou tudo aí! Ai, ai! Guarda o ruim pra mim aqui, hein! Meu celular chegou no domingo cedo! Nossa senhora, o cara queria mesmo que você trocasse de número! Vou tomar um banho aí, passar um jaboticário e já volto! Tá bom, Pantera! Vou esperar, hein! Você prepara! Aff, olha lá, olha lá, olha lá, ó, ó! Vai voltar nunca! Agora vai, agora vai! Esperei a chance de... Esperei o contato! O contato veio! E aí, bonito! Hey, Jonathan! O Chinha! Da família do Sasuke! Hey, Jonathan! Muito obrigada pelas estrelas aí, meu querido Jonathan! Naumido, tu tem um jutsu pra sair da... Jutsu, sair das montanhas! Funcionou, funcionou! Reverso! Funcionou o reverso aqui, desculpa! Montanha sair, jutsu! Assistir minha novela, tchau! Ahn... Que novela, menina! Que nem passa novela essa hora, larga a mão do seu mentiroso! Sem querer dar spoiler aí, mas tu tá assistindo... Ah, eu quero assistir, cara! Tô assistindo com o cavalo! Eu nem vi, cadê? Eu nem vi, eu não assisti ainda, mano! Mas você já sabe como é que eu sou, né? Daquele jeito! Número não, só o aparelho mesmo! Ah, tá! Nossa, que tirada, velho! Aqui pro Felipe, aqui! E aí, Marlon! Boa noite! Dois tá instantaneamente legião urbana do dia de hoje! Hoje eu vim o quê? Paz e amor, galera! É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã! Minha blusa de 2005, hein? Oi, Maílson! Boa noite! Tudo bem? Boa noite, Melvin! Carlos! CLS! Rubens! Uh, Rubens! Amor, por que você me canta assim? Ai, nossa! Solta o funk dos apaixonados, hein? Mas a música não se chama Paz e Filhos? Oh, cuide sua vida! Brincadeira! E aí, VT! Salve! Bem-vindo! Oi, Adécio! Ah, Su! Rudo! Não compreendo! A Su, me assusta, assim, gorita! Me lembra de livros! Ah, não compreendo! Brody, traduça! E aí, Marcelão? Marcelo tá com a lan house nova! Agora o PC do Marcelo, filho! Nem a NASA segura mais ele, hein? Começou a barbeiragem, Fabiano! Estrada estreita, Douglas! Pela estrada fora, eu vou bem sozinho! Cadê o óculos? Tá aqui o óculos que Levezinho me deu! Ah, ô! Tem samba hoje? O Brody? O Brody foi mesmo assistir a novela, ó! Que vacio, hein? E aí, Antônio? Salve, Antônio! Ah, meus alertas não tá funcionando! Fico bolada quando acontece! Ai, que mais que eu vi! Fico chateada, Brasil! Eu fico ch... Eu fico chateada! Sabe por quê? Entendeu? Porque eu me esforço... Pergunta nada pertinente! Vai ter conta de hoje? Se a resposta for sim, tentarei instalar! Vê com o Brody aí! Já de gigatona não vai poder ir, né? Felipão for também! Ah, se for bastante gente, vamos, galera! Senão eu vou deitar, mano! Meu braço tá aqui caindo, véi! Na moral mesmo! Ó! Segura meu braço pra você ver! Oi, Antônio! Meu braço tá parecendo essa carga aqui! Levar esses doces para... Bobózinho! A estrada é longa e o caminho é deserto! Tem um... Tem um beat desse aí, não sei como é que fala! Ei, Rodrigo! Cês tão, meu querido! Tem, Gi! Uou! Já fiz massagem hoje cedo! O Pudim também fez massagem, acho que ele piorou o trem! E aí tá a Vitor! Tá, Vitor! Assistindo aí do interior de Poranga, no Ceará! Tamo junto! Tamanho, Douglas! Rapaz do céu! Comprimido de Ritu! Pra melhorar, mano! Senão vai dar ruim pra mim! Felipe me disse no ar se teve um tio aí que tava... Ah, sai fora! Não! Passou, caralho! Só, mano! Milagres! E aí, José? Oi, José? Marcelo, a Brunha, Lan House aí já tem várias divisórias aí... Oi, Aureliana! Boa noite! Ah, eu tenho um doutorzinho também! Que ele é muito bom! Eu passo no corpo inteiro, na verdade, ele! Que aí ele é hidratante, sabe? Aí eu misturo com creme e passo ele no corpo inteirinho, gente! Fica uma maravilha! Se tiver algum roxinho, assim, que às vezes o Pudim, ele dorme, ele parece uma pedra! Parece que eu tô dormindo do lado de um tijolo, assim... Aí, oi, oi, oi! Aí o que que acontece? Eu acordo toda roxa! De noite ele chega e dá o sarrafo! Não é possível! Oi, Kaique! Seja bem-vindo! Ah, não! Desse aí eu não tenho, não, vô, Nildo! Eu tenho um que é um olhinho! Daí eu passo ele no corpo inteiro com creme! Creme 9! É da Nautilife! Muito bom, cara! Ele realmente ajuda bastante! É! Tava demorando! Boa noite, Ronaldo! Seja bem-vindo, meu querido! Obrigada! Ô, Cícero, segura! Segura, Cícero, segura! Ai, gente! Não quero! Ô, brincadeira, manda pra mim, passando favor! É bom mesmo, eu gosto, cara! Quando eu tava fazendo as aplicaçõezinhas nos vasinhos, daí eu tava passando uma também, que era pra não ficar roxinho! Agora acabou, né? Essas lompas no ombro aí, mano, eu vou ter que colar um bagulho daquele no meu ombro, mano, que eu já tô, já... Fui pro banho, beleza, José? Vai lá, que já começou a arder... Eu tô brincando! Vai lá, José, já tá pagando de sábado, né? O Jorge Alves no topo do compartilhamento! Esse é o Jorge brabo aí, tirando a esmeralda do topo! Obrigada, Vitor Teles, pelos corações aí, Vitor! Humilde, mano! O Vitor é o que mais tá deixando o coração! A fotinha do Vitor subindo aí, ó! O Murilão também seguindo nós! Fadu, seja bem-vindo! É, aqui tem que tomar cuidado, hein, Cícero! Nair também tá deixando o coração! Nair, encontrou o coração aí, Nair! Gostei de ver, Nairzão! Nair, brabo, humilde! Ó, o Gabriel também achou! Silas também! Claudio Santos também encontrou! Gustavo Silva! Eita, os bravos do like aí, mano! Os humilde! Boa noite, desafiando aí, ó! As leis da gravidade! Cadê a física, ô Josivaldo? Cadê a física, ô Vorildo? William Souza, deixando o coração! O Faustino! Rosivânia! Aloísio também aprendeu, hein? Aloísio brabo! Se esse caminhão tivesse outro desenho aí... Não! Ih, agora eu quero ver! Vou pegar o pato de pôr na mão aqui, porque o Vorildo acabou de falar aqui! Que gostava desse desenho! Acho que foi isso que eu entendi! E aí, Gustavo Silva! 510 dias! Onde você tava, Gustavo? Vixe! Tá, 6! T6! O que que é isso aí? Ó, a Camila! Que linda! Bonita! Arrasou, hein, bonita! A Camila tá subindo a fotinha dela aí! Olha como que a Camila é bonita! Deixando o coração pra nós! Gostei da Camila! Partiu, amiga! Cê está, Camila! Vambora! Vem, Giovana! Bora cê está, nós três! Partiu a casa dos boys! Ô, quer dizer... Brincadeira, brincadeira, pudim! Parra isso, ó! Entretenimento! Deu muito pra nós, Rafaela! Vambora! Nossa Senhora, Rafaela com 477 dias! Ih, onde cê tava, Rafaela? Menina do céu! É, Kaleu! Eu não tenho, eu só tenho um... Ih, Rafaela, eu morro! Ixi! Falei nada, não falei nada! Não falei nada! Giovana, esquece! Esquece, amiga! Esquece! Moeou, moeou o rolê! Desenho, não! Só o funk do meme aí! Eu não vi! Eu não me lembro disso aí, não! Você sabe que eu sou uma senhora já, né? Tô com meus trinta e tantos anos já! Tchau! E aí, maninho! Boa noite, maninho! Giovana, fica quieta, amiga! Não conta! Não cai, não, trem! Já caiu várias vezes! Emanuel Leite, tirando aí... Mark Andres, do topo do compartilhamento! Não, maninha, não foi isso, não! Foi a Camila que convidou nós, mas a gente falou que não ia! Jovan! É um desenho, Jane! Nossa! Para de andar caquindo, hein! Motorista qualificada, hein, rapaela! Vai vendo, gata! Olha, Sandra aí! Amiga, como é que você tá? Em Curitiba, você tá morando agora? E aí, Neston! Ah, não, não é Neston, não! Nestante Loverson! Oi, como você está, Neston? Nestant! Bora, amiga! Oi, que... Oi! E tá aí, amiga? É um desenho... De anho? Ah, tá! Ah! Ah! F! Tava demorando! Tava demorando! Minha noiva não vai nos roler com vocês, não! Vai sim! Oi, Mendion! Salve, salve! Ah, tá! Que desenho é mesmo! Um beijo aí pro Aleph! A Osana tá mandando... Tá mandando salve pra você aí, Aleph! Vai tá rabão demais pra ser verdade, Júnior? Primeiro... É... Primeiro o... Primeiro meus alertas aí que não tá funcionando hoje. Tem que manter o padrão, né? Boa noite, Tainan! Sejam bem-vindos, gente! Fala comigo enquanto o jogo abre! E aí, o que vocês fizeram de bom hoje? O que você fez de bom hoje, Gilberto? Entrei e já tô saindo! Beijo, João! Boa noite! Tainan Santana, seja bem-vindo! Obrigada, Gabriela! Que isso aí? Arroba o quê? Oi, Marcelo! Gente, vamos falar de coisa séria agora, de coisa importante aqui. Vocês já estão seguindo a Clio HZN Papéis? Se vocês ainda não estão seguindo, vão lá pra vocês participarem, tá bom? Tá até no evento aí da Clio Magazine Papéis. Que vai ser hoje também, mas hoje eu vou fazer um pouquinho mais... Mais tarde, né? Fazer uma hora e meia aí, mais ou menos, de live. Duas horas. Então, façam a gentileza, tá bom? Sigam lá no Insta pra vocês não perderem essa oportunidade de... Pronto, já distraiu, pessoal. Vambora. Tô brincando, gente! Paz, Landu! Não, tô brincando, gente. Não era pra distrair vocês, não. Mas... É... O papo tá bom. O papo tá bom, mas eu vou vir pra esse parte de cá. Porque meu mapa tá... Meu mapa tá meio ruim. Foi tomar um sorvete hoje? Nem convidou, né? Você tá desse jeito, né? Aí, beleza. O papo tá bom, né? Yeah, Eder! Acho que eu conheço. É, obrigada. É, bagulho de... Não, mas... É, sério, é um agora, galera. Sigam lá a Clean Magazine Papéis, tá bom? Daqui a pouco vai ter mais um evento aí lá da Clean Magazine. Que é os dados, né, gente? Pra vocês participarem aí do... Das roletas dos dados... Dos dados aí... Tá bom? Da Clean Magazine Papéis. Pensa que dinheiro dá em árvore? Oxe, Priscila, mas se tiver uma árvore que dá dinheiro, você me avisa aí, mulher? Tu vai ficar só pra você? Priscila, larga a mão de ser egoísta. Fala pra nós aí. Onde que tem essa árvore aí, mulher? Quem me dera, né? Na verdade, na verdade, nasce, né? Porque o dinheiro é papel, né? E aí, Antônio? Já confirmei minha presença aí hoje, já que hoje não terá COD. É, então. É desse naipe aí. Ai! Não, mano, não foi eu não. Foi a Camila que chamou ela. Aí eu disse, tu não vai não, Giovanna. Tu não vai. Eu fico lá conversando com vocês também, porque eu sou enxerida, né? Eu termino a minha... Eu fico conversando aqui três horas. Daí eu vou lá pro quarto lá e eu fico lá enchendo o saco. Vou parar quando ele estiver fazendo. Vou ficar quietinho na minha. Vou ficar na sala. Se esse caminhão fosse um cavalo-farante, seria o da Fênus? Deu ruim. Ele não gostou do apelido que você deu, Vanildo. Boa noite, Cícero. E aí, Kaique. Boa noite. Oh, Renan. Eu vou nem te responder hoje. Eu vou poupar você da resposta. Vou te poupar da resposta, Renan. Milão, outro... Cheiro do saco, né? Eu fico perturbando nele, cara. Eu fico lá, galera. Olha, galera. Uma achadona. Deixa o menino embaixo fazer as lives dele. Obrigada, Felipão. Então, tem... Ontem, comendo a live, ele me atrapalhando pudim. É, eu tava lá... Eu tava comendo a live dele ontem. Mas daí não deu bom, não. Deu bom, não, cara. Deu ruim. Aí eu falei assim... Que eu não vou mais ficar perturbando ele, não. Ele gosta de conversar também com vocês. E daí as lives dele é de jogo diferente, né? E nem é só em live... Ops, falei demais. Ah, beleza. Não, porque, tipo... O jogo dele é diferente, né? Os jogos que eu faço... Geralmente é mais simulação, né? E ele gosta de jogo mais estratégia, essas coisas, né? Não curto essas coisas, não. Tô brincando. Eu gosto dos jogos que ele joga. Até porque eu jogo com ele, né? A maioria das vezes. Fazendo hora extra, hein, meu? Ah, eu vou lá. Eu gosto de conversar com vocês, mano. Eu vou lá. Fico lá na live dele. Lá daí aparece o povo. Eu vou lá conversar com o povo. Ô, Pantero, eu não acredito! Não tá aparecendo os alertas hoje, Pantero! Nossa Senhora! Pantero do céu! Pantero, seu lindão. Chegou bem cheirosão. Tá de jabote caro. Esse é meu padrão. Fixa o Pantero ainda, humildo? Fazendo por favor, hein? Deixa eu fixar, deixa eu fixar. Deixa eu ver se tá cheiroso. Ai, que delícia! Jabote caro, esse é do caro. Obrigada, Pantero. Desculpa, não sei. Hoje eu abri aqui meu OBS aqui e ele não apareceu os alertas. Me desculpa. Nicolas Ferrari, o príncipe da constelação. Levanta aí, Pantero! O que o Nicolas disse? Rapaz, é o ombro, né? O ombro deu uma pegada legal aqui em mim, viu? Obrigada, Nicolas, pelas estrelinhas. Pantero, muito obrigada pelas estrelas também. Nossa, gente, valeu mesmo. Que pena! É, eu abri aqui e eu não tinha percebido que não tinha aberto as coisas tudo. Você vê que nem a barrinha de estrela não tá aqui, ó. Mas por enquanto eu acho que eu ganhei... Deixa eu ver aqui. Vou olhar aqui na... Hoje foi... 1.100 estrelas já, hein? Eita, nós! 1.100 estrelas, galera. Muito obrigada. 1.194 estrelinhas. Aliás, obrigada mesmo de coração, pessoal, que mandou a estrela já, hein? Vocês tão brabo, vocês tão brabo. O que que tão andando fazendo pra dar um jeito nesse ombro? Eu não sei, eu simplesmente dormi, mano. Acordei e tava assim. Eu tenho que trocar de cama. Eu, que nem eu tava falando pra vocês, essa cama aí... E nem é meme, galera. Quando eu cheguei aqui, essa cama já tava aqui. Quando eu cheguei, a cama já tava aqui, ó. Oi, Jamanta! Quase chegando em casa da viagem, já? É o que acontece quando fica carregando o peso de ser mó da hora, velho. Não, sério, mano. A cama tem uns 300 anos. Aí falaram que tinha que virar o colchão a casa há 15 dias. Falei, rapaz, a gente vai virar esse colchão a casa há 15 anos, se as for. Eu preciso comprar outra cama, cara. Uma cama que seja decente, sabe? Porque uma boa noite de sono... Eu tô bem sentindo mesmo que eu não tô dormindo bem ultimamente. Aí eu fico pensando que é eu que tô... Pois é, mas é a cama que tá ruim, mano. A cama já tá ruim, sério. Aquela cama ali... Só de meu uso aí, aquele colchão tem 15 anos, já. 5 pra 1, velho. Não, Brody. Oi, eita. Ah, que bonitinho. Você viu, maninho? Ela gostou da camiseta. Boa noite, Lucas. Oh, eu sou ótima. E você? Boa noite, Lucas. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Se você parar pra pensar, na verdade, não há, né? O que pensa? Mano, sério. Não sei o que eu vou fazer com esse braço, não, velho. E pensar que eu tenho que dormir hoje com aquela cama de novo. Oh, Pantero. Você não tem uma cama sobrando aí, não. Sextou, Panterão. Sábado já vai chegar. Eita, nós vamos pôr o sábado já vai chegar pro Pantero, peraí. Nossa, faz tempo que eu não escuto o sábado já vai chegar. Vou até pôr quando sai no mundo. Vou ouvir, vou ouvir. Tá vendo, Brody? Foi mãe direta pra você. Tem que amar as pessoas. É mais pra ti, né? É mais pra você do que pra mim, né? Bonita. Oi, Afonso. Comigo. Meio de e-mail. Nossa, filho, que horror. Tadinho. Meio de e-mail. Meu relógio é digital. Que vacilo. Ah, ô. Troca o braço. Não adianta. Pode se dormir de qualquer lado. Eu não sei. Acho que o problema tá no braço dessa vez, né? Não é só a cama, não. É o mesmo não. Ai, Brody. Vem, Pantero. Vem, nós dois. Vamos cantar. Ah, mentira, maninho. Cama de concreto. Não, não, meu Deus, gente. Eu preciso comprar uma cama aí. Sério. E eu gosto de dormir. Eu sou espaçosa. Na moral, assim, eu sou pequenininha. Mas eu... Eu gosto de dormir assim, bem à vontade. Acho que eu vou ter que comprar uma king size, mano. Cabeção pro joelho. Mano, eu tô tipo essa música mesmo. Rapaz, ó. Foi eu fazer 30 anos que já começou. Dor de cabeça. Entendeu? Dor no ombro. Não tô gostando disso aí, não, hein? Uma coisa mágoa. Você me ama. Menina namoradeira. Não é, Pantero, que ela ama nós. Já não vejo o quê? A hora de... Chega. Vai, pichuquinha linda. Oi, levezinho. Sério, sofá, cama, pia, etc. Mentira, no meio da praia? Tá mal, mentira isso aí. Pra gente, pro... Prodecião. Eu gosto, é diferente. King size pro levezão. É mesmo, que já não tá dando pra dividir a cama com ele. Na verdade, ele fica aqui no meu quarto agora. Comigo. Tem aqui a... O coisa da cama ali. Tirei do quarto, coloquei aqui pra mim sentar. Até eu comprar uma cadeira pra mim. Uma poltrona, sabe? Que aí eu deixo ele sentadinho na poltrona. Preciso de uma poltrona pra colocar aqui. Eu gosto de ler aqui, de ficar aqui de boas no meu quarto, entendeu? Ó, vixi, eu tô dirigindo muito. Boa noite, Cléuber. Oi, Paulo. Um oferecimento, deixa eu te aprovar. Ah, tá bem. Na testa. Vocês já tão seguindo a Clean Magazine Papéis? Você já tá seguindo, David? Ainda não? O que tá escrito na sua camisa? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar... Não, tá escrito tudo isso não, mas é só um trechinho. Boa noite, Victor. E aí eu não dormi essa noite. Nossa, eu virei pra um lado, virei pro outro, virei pro lado, virei pro outro. Cara, eu não consegui dormir. Não dormi a noite. À tarde eu falei, vou tentar tirar um cochilo. Não dormi. Eu deitei o braço, começou a doer de uma maneira. Aí eu fui tomar banho. Falei, vixi, vai cair meu braço. Ah, eu fiquei com o ombro debaixo do chuveiro pra ver se resolvia. Tô não. Vacalo. Ô, quer dizer... Depende da pessoa, né, tia? É, se for... No caso do Brody, o Brody, ela... Ela tem esses sentimentos aí, mais ou menos, por... Bom que eu vi que três e meia da manhã o Dal tava... Oxe, não tava não, mano! Eu não tava rolando, eu não tava rolando! Três e vinte e... Não, não tava não, mano! Sério mesmo? Sério mesmo que tu viu? Sério? Ou tu tá de... Ou tu tá de... E aí, Wagner? Seja bem-vindo! Aí, o Pantera tá aí, levezinho. Vou ter que mexer no PC aqui. Ô, Marcelão, o que que deu aí, Marcelão? Joga Free Fire. Eita, meu querido. É que eu jogo muito bem Free Fire, né, cara? Aí, sacou bem, né? Ah, cê tava dormindo? É, rapaz! Então, quem foi? E aí, Ketelby? Seja bem-vindo! Conseguindo! Configuração da segunda tela. Ah, isso aí é simples, Marcelo! Não veio não, hein! Véio, eu vi, mano! Ah, mentira, Brody! Sério? Wars 9? Não, nunca joguei, vi. Na verdade, joguei sim, uma vez. Mas daí me deixaram sozinha lá, no jogo. Bora, x1! Ah, vou nada! Vou... Eu vou chamar... Meu Pokémon. E aí, Andra? Eu escolho você! Pra jogar Free Fire, hein? Esse Rolex novo aí, né? Não, não. É aqueles negócios... É aqueles que eu comprei da Shopee. Tá sem a hora. A hora tá errada. É hora de mofar! Tá vendo? Eu não sei arrumar a hora. Aí é só apenas para... Apenas para embelezar a minha beleza mesmo. Lan House tá confi. Marcelão tá todo vapor aí configurando a Lan House. Oi, lindo! O que que cê viu? Ai, Brody, desculpa. Ih, a polícia passando ali, ó. Ih, rapaz. Polícia passando. Policial disfarçando. E aí, Miguel? Salve! Oi, Alan. Eu não sei configurar, mano. Não, meu, se alguém perguntar a hora pra mim, eu olho no celular. Ou então eu chuto uma hora perto, né? Ah, agora é 9h40, entendeu? 7h30. 9h40 agora. O pessoal vai estar atrasado. É Marcelão House. É, é Marcelão House. Marcelão tá brabo, fi? Todo dia comprando um... Um PC novo aí pra... Pra ele aí. Bem 10. É, das três espinhas demais. Eu sou a verde. Eu sou a verde. Ah, não. A verde é a Kendra, mano. Pela personalidade, né? Ô, brincadeira, Brody. Brincadeira. Eu acho que eu vou ser a lindinha. A Kendra é a docinha. E a Gigi vai ser a... Como que é? Florzinha. A Gigi é a florzinha. Eu sou a lindinha. E a Kendra é a docinha. Semelhança entre o relógio e a doleta aí. Os dois são bem... Os dois são em 100 horas. Ah, nossa! Agora que eu entendi. Nossa, que vacilo, Felipe. Alguém tá roubando o Felipe, não aguenta mais ele não, mano. Não, meu Deus. Aí tu vai vendo o celular, tá uma hora atrasado. É, vê isso mesmo. Você é a fitiuquinha. Doce. Ai! Marcelo, certeza, mano. Só dizer que acabou a pilha do relógio, tia. Mas relógio não é de pilha não, isso aqui é. Eu sei lá de que é isso aqui. Acho que é a bateria. Você é casada? Eu sou. Deixa a Kendra e a Nutella. Oh, a Brody! Oh, Rung! Oh, Rung! Eu sou a fitiuquinha. A Kendra é a Nutellinha. E a Gigi... É a Gigizinha. E aí, Paula Almeida. Boa noite, Tainan. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Célio Rodrigues. Ai, gente, minha mão. Ó, sente minha mão, sente. Tá sentindo, Brody? Não. Ó, deu. E aí, Manu? Ó, Brody, compra pra mim, fazendo favor. É... Sushi? Sushi, tá bom? É... Daquele do gostoso, tá bom? Desculpa! Tem gel de arnica aí pra passar nesse ombro que melhora? Ah, de arnica eu não tenho. Não comprei. O Avonido falou que vai passar a receita de um negócio aí pra mim. Alecrim com orégano. Tô meio do reino. Tô brincando. Ele tem um negócio aí. Ai. Aí, pique isso aí, Giovana, fazendo favor. Por gentileza. Tu compra mesmo? Ah, para, que tira. Eu vou mandar o link pra você, daí você compra... Vou mandar o link, daí você manda pra mim comprar. Aqui na cidade tá um pouco caro, tá? Pode mandar bastante. Ai, Brody, eu não posso nem rir, mano. Sério, o Avonido tá doido aqui, hein? Querido Levezinho, tá um pouco cansado. Como foi o trabalho hoje, Pantero? Pantero hoje trabalhou, hein? Porque olha... Mal apareceu no grupo. Chegou hoje. Já era nove horas da noite. Ai, Brody. Que isso? Ai, que delineado. Ai, dormiu de mal jeito. Eu não sei se foi isso, Regi. Eu não sei se foi. Eu acho que provavelmente foi, né? Quem andou a Prontano? Eu não sei, Levezinho. Eu acho que eu devo ter dormido em cima do meu braço, mano. Sei lá como é que eu fiz isso. Sério, é só esse braço aqui, ó. Eu tô tipo aquele boneco de posto. Nove horas! É, mas... O Pantero chegou aqui era nove horas já. Oi, William. Bem-vindo de volta. Tô brincando, Pantero. Tem umas horas que fica mais... Que dói mais. Mesmo sem eu ficar... Nem encostar nele. Achei. Ah, velho. Era pra ser engraçado. Mano, eu quero tomar água. Tem uma garrafinha lacrada aqui, entendeu? O Renato, você tá por aí? Tô brincando. É porque eu queria beber água, mas... Eu não quero tomar nesse copo de... Esse copo de... De bombril. Ó, mó copo de bombril, mano. Mó cheiro de bombril o copo, tá? Pelo amor de Deus, pra que aria o copo? Ai, velho. É, velho. Bonita, nesse padrão. Ai. Olhei pra minha mãe que tava vendo a live de uma torta. Ela perguntou se era de limão. Coe, fala pra ela que é de morango. Uau, o que é isso? Eu tô torta, né? Eu tô percebendo que eu tô meio torta, mano. Peraí, rapidão. Tô igual meu caminhão, velho. E ficou... Chamo, chamu. Chamo, chamu. Ó o Hunter. É novo na live, Guilherme? Seja bem-vindo. O que que o Nicolas falou aí? E aí, Alexander? Boa noite, chuchu. Fala comigo. É desculpado. Obrigada. Chamo, chamu. Obrigada, Célio. Preciso de alguém que saiba fazer massagem, galera. Massagista aí. Pra poder fazer uma massagem aqui no meu ombro aqui, hein, mano. Na moral, botar o meu ombro no lugar aqui, galera. Pô, mas é por dentro, sabe? É uma dor que vem de dentro. Daí ela vem aqui, ó. Ela vem aqui no pescoço, desce, vem até o cotovelo, assim. Fez indicando live top, hein? Aê, Luan! Os inaspos, Luan, falou que minha live é top. Obrigada, fez. Bati a boca no meu dente. Ó, eu fiz isso, cara, de verdade. Não se informou hoje. Arroba rejune. Preciso de pedir pra rir de fazer uma massagem aqui. Tu viu aí, ó, o jogo novo? Multiverso? Não vi ainda. Pé pra rir. Que é isso aí, Marcelo? Boa noite, João Vitor. Ô, Levizinho. Então eu vou marcar uma hora aí, Levi. Ah, tô brincando. Marcar uma hora aí, porque, ó, vou te falar, moço. O GTA tá diferente, Wendel. E aí, meu querido? Simpática demais. Vamos, gente, assim, já vou seguir. Ô, eu gostei do Luan, hein? Eu vou curtir o Luan, hein? Eu gostei de você, hein? Fico te seguindo, te curtindo, hein? Curti, curti o Luan, humilde. Vamos ver se ele vai seguir mesmo. Vou ficar de olho aqui, viu? Eu consigo ver se você vai seguir, viu? Até agora, nada. E aí, Rafael, seja bem-vindo. Obrigada, Wendel Castilho, Marcelo, Trayshell. Deixando um likezão pra nós. Vamos ter que estar dando boa noite. Ah, tu fez isso não. Tu punhou, hein? Rapaz, onde você tirou esses clipe? Saudades de mim? Eu senti saudade. Ontem você apareceu tão rapidinho, só no finalzinho, quase. Você é novo aqui? Tem apenas um dia, Wendel. Seja bem-vindo. Muito obrigada aí pela presença. Obrigada, chuchuzinho. Ai, sim, Marco. Miss Paraná. Olá. Ó o patrão aí, ó. E agora? Vou tomar multa por excesso de... Ai, minha... Vixe, nossa. Excesso de cana. Eu tô pegando uma pista que nem é a pista certa aí, patrão. Robert Games, seu lindão. O rei da constelação. Policial disfarçado. Obrigada, Robert. Pelas estrelas. Meus alerta não apareceu hoje, via. Eles ficaram com preguiça de trabalhar. Desculpa. Hoje tem, Alexander. Aliás, daqui a pouquinho a gente faz mais um, galera. Daqui a uns... Cinco minutinhos. Vamos fazer o outro? Uh... Wendel. E Robert Games, viu? Fica empurrando a gente. Danado. É bom pra colocar no lugar. Ô, amiga, mas não sei se saiu do lugar, não. Eu acho que é só... Sim, Levezinho. Eu abri o OBS e eu não sei o que eu fiz aqui. Porque daí não apareceu as coisas. Geralmente, quando acontece isso, eu tenho que fechar e abrir de novo o OBS. Mas se eu fechar, daí a live encerra, entendeu? Aí não vai dar pra fechar. Que eu não coloco... Eu coloco cada live uma chave, entendeu? Por quê? Vai ser só duas horas hoje? Ah, não sei. Meu braço tá doendo tanto, mano. Que eu tô achando que eu vou ter que fazer umas duas horas e meia aí. Vixe, vai. O que é isso? Eita, mas... Ah, só porque eu acho que os arados não estão funcionando. Ô, Lover. Não. Ai, meu braço é saropa. Então abre. Levanta, Panterão. Robert Games, meu patrão. Joga de ladinho. Faz o coraçãozinho. Tamo junto, ô bravão. Robert Games, meu patrão. Muito obrigada pelas estrelas. Rapaz. Rapaz. Vomindo. Vá lá, Felipão. Cachaceiro. Ô, brincadeira. Boa, boa. Se divirta aí, Felipe. É nóis, hein. Mais tarde eu tô chegando. Ô, brincadeira. Então, não tá aparecendo meus alerta aqui. Obrigada, Robert Games. Vamos lá. Isso aí para o Robert Games. O rei da constelação. Acho que ele tirou o Pantero, não foi? Do trono ou foi o Nicolas? Agora eu não lembro. Ó, até sarou o braço. É um milagre. Eu vi que tem vários mods aqui, hein. Será que eu vou ganhar também em dezembro do ano que vem? Como assim? Não entendi. Mod? Mod do jogo? Ô, Robert, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pelas estrelas aí. Desceu o Pantero, fortalecendo demais a live-seira aí. Valeu mesmo. O Wilson também se tornou apoiador. Amanhã vai aparecer. Amanhã vai aparecer tudo aqui, galera. Eu tenho que fechar e abrir o OBS de novo. Se eu tivesse visto antes, aí eu já tinha arrumado. É o Nicolas, então. Ah, então tirou o Nicolas do trono. E aí, Danilo Braga? Tudo bem? Salve, João. Combinou com o pessoal. Mentira, combinou com o Fainá. Brincadeira. Vai lá, Felipão. Divirta-se, viu? Pegando... Não, não estranho, não. Não, não. Não, não. Levanta, Robert. Ah, pô, a camisa tá aparecendo. Pantero mandou 200 estrelas. Já voltei para o trono. Eu fazendo alerta. Vou mostrar que eu sou tigrão. Pantero, o rei da constelação. Tirando o policial disfarçado do trono. Obrigada, Pantero, gente. Muito obrigada pelas estrelas. A meta não tá aparecendo hoje aí. Desculpa. Vou mostrar que eu sou tigrão. Ah, sim, Wendell. Ih, rapaz, já tá cheio já, moço, por enquanto. Como que eu pego as estrelas de graça? O meu patrão, eu acho que aqui você não consegue dar mais as estrelinhas de graça porque só dá para quem nunca mandou estrelinhas. Apesar de que se você tiver essas estrelas grátis aí, é exclamação 75. Às vezes você até tem e não sabia e não mandou ainda. Se quiser testar aí, exclamação 75. Às vezes funciona. Um não a gente já tem, né, Alex? Um não a gente já tem. Vamos em busca aí. Vamos em busca de mandar essa estrela para mim. Ó. Boa noite, João. Olá, como estás? Rulam? Sim, eu estou... Eu estou muito... Com o bracito doendo. Ah, não tem, Alex. Fez igualzinho? Ficou aparecendo hoje? Boa noite, João. Não tem. Ah, eu percebi. Por isso que... Ah, entendi agora. Bonito. É... Pensando aqui onde que eu vou depois. Estou feliz hoje, hein? Finalmente. Parabéns, Marcelo. Uma pausa, intervalo aí da faculdade. Olá, Renato. Como você está, seu lindo? Muito obrigada por compartilhar a live. Obrigada, Welton, também. Você viu a show de meteoro ontem, Rê? Tu não viu, né? Tu nem viu. Fala aí comigo. Que eu não vi, não. Esqueci. Compartilhei. Em vez de eu ir lá olhar... Eu dormi mal, devia ter ido lá. Ficar vendo os meteoros. Muito legal, cara. Da outra vez eu consegui ver. A última vez que teve essa da... Dessa não, mas teve uma... Acho que é... Delta... Eta Equarides. Agora conheci Equarides. Aí... Aí... Eu consegui ver três. Mas foi tão rápido. Eu queria ver um bem grandão, assim mesmo. Tipo aqueles, assim... Bem apocalíptico mesmo, assim. Ai. Ah, qual é, maninho? Tem que cair, Stacey. Deve cair. E aí, Patolino? Sim, meu querido. Obrigada, João. Portugal, Orlan. Seja muito bem-vindo. Tava cansado, Rê. Ah, mas eu também não vi. Perdemos esse evento aí, hein, Rê. Oi, Adriano. Você assistiu, Pantero? Na constelação de Aquários. É... Eta Equarides. Como é que é? Delta Equarides? Como é que fala? Eu não sei falar. Como que é, Rê? Por isso que é esse nome. Ah, é agora, né, galera? Vamos fazer, então? Vamos fazer mais um sorteiozão da Clim Magazine Papéis, galera? Lembrando que, pra participar do sorteio, vocês têm que estar seguindo o Insta lá da Clim Magazine Papéis, tá bom? Vamos fazer agora, aí no meio da livezinha. Aproveitar que tem ainda bastante gente na nossa live. E vamos lá, galera. Vocês sabem como é que funciona o já, né? Exclamação R-O-L-L espaço D20, pra participar. Lembrando que a única regra é estar seguindo o... O Insta da Clim Magazine Papéis, tá? Tá aqui no primeiro comentário fixado. Cadê a Brody? Foi ver a novela? Ela vai, ela volta. Ela é... É menina solta, ela. Não, Pantera, chuva de meteoro. Ó, é igual o Levezinho fez aí, tá bom, galera? Vamos lá? No três, hein? Três. Ai, no três. Um. Dois. Três. 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 Aí. Tá valendo. Vamos, Levezinho. Eita, nós. Espero. Renato DeBem. Parabéns. Renato DeBem foi aí, ó. O premiado de hoje. Parabéns, Rê. Vai ganhar aí um presente da Clim Magazine Papéis. Deixa eu até tirar uma foto aqui, pra mandar pro patrão. Parabéns. Que celoso. Ele merece. Ele merece. Parabéns, meu querido. Meus parabéns. Obrigada, gente, por participar aí. Amanhã tem mais um, lembrando aí, que vai até o dia 31, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que participaram. Parabéns aí, o Renato, que vai levando aí, ó, um presente da Clim Magazine Papéis. Vai levar o rolão. O papel higiênico aí, brabíssimo da Clim Magazine Papéis. Muito obrigada pela participação. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir lá o Insta deles, tá, galera? É arroba Clim Magazine Papéis. Deixa eu até ver aqui, acho que o Rê está seguindo, né? Vou confirmar aqui que tem que estar seguindo o Insta lá da Clim Magazine Papéis Brasil. Deixa eu ver aqui. Oi, Nuno. Boa noite. Deixa eu ver aqui se o Renato está seguindo. Ó, ele está seguindo, ó. Ai! Aqui embaixo da Gigi, ó. Embaixo da Gigi, ó. Renato e o Renato está seguindo a Clim Magazine Papéis, que é a nossa única exigência aí para um sorteiozão. Ele está cumprindo aí com as exigências. Aí, ó. O Renato está. É isso mesmo. Obrigada, meu Renato. Passou com a Dota que nem viu. No intervalo, ó. Parabéns. Deu sorte. Obrigada, Denner. Passou, cada um nem viu do quê? E aí, Eric? Opa! O que é isso que passou ali atrás? Passou aonde, gente? Atrás de onde? No jogo? Renato. Ah, tá. Eu não tinha visto. Não, eu vi o Renato. Eu vi ele tirando 20. Aí, alguém fixou aí. Menino deu ruim para mim. Espera aí ainda. E aí, Ana Paula? Boa noite. Seja bem-vinda, minha querida. Vixe, olha lá. Divulou tudo. Oxe, Ana Paula. Divulou ali, Ana Paula? Peguei agora em casa. É, ô Giovana. Ele fica falando de coisa atrás aí. Eu já tenho até medo, moço. Negócio desse aí, hein? Eu tenho até medo. Na França que fala, tá ligando? É, na França. Eles falam. Dó, o teu nível é quando? Já foi, chuchuzão. Meu nível foi dia 22. Agora, ô Diego. E o seu? Foi que dia? Ou que dia que você faz aniversário? É, meu zói. Acho que deu certo. Ué, que é isso? Ué, apareceu. E aí, eu não apareci. E aí, que nós? Meu Deus. O Lupin desapareceu. Eu tô passada, chocada. Obrigada, Renato. Muito obrigada. Que lindo. Obrigada. Vou testar as telas aí pra ver se eu consigo ver as mensagens. Ah, tá. Beleza. Funcionou. Mas ele funcionou só naquela outra tela. Nessa aqui ele não funcionou. Nessa tela aqui ele não apareceu. Olha. Acabeu tudo na cara. 5 de janeiro? Ah, meu pedido, meu Diego. Renato, obrigada. Obrigada. Parabéns, viu? Por ganhar o prêmio aí. Depois vou mandar mensagem pra você, certinho. Obrigada pelo prêmio. Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoa. E ó, volta com cuidado pra casa, tá bom? Depois da aula. Obrigada mesmo. E a Kendra criou um perfil fake aí, Kendra? Ah, você criou um perfil fake. Olha só. Que coisa. Gente, eu tô ficando fabulosa aí. Tão criando até uns perfilzinho hater aí pra mim. Que linda. Quando encontra essa carga alta. É... Ô, Merdo. Na verdade, meu querido, esse aqui é do Badai. Se você quiser, tem que se tornar apoiador dele. Badai Tupan o nome. Merdo. Aí já se inscreve lá no canal dele. Ele não é aqui do Brasil, viu? Me dá um real, Pantero. Tô com Deus. Levezinho, eu tenho medo. Vocês têm medo, gente? Eu tenho medo de assobração. Sério mesmo? Ai, ai. Tá cheio de curvas? Pode, Rubens. Entra aí, meu querido. Ô, Luke, eu tô vendo essa aí, hein? Nossa, tá vendo a bolhuda, né? Tô me sentindo agora, hein? Foram lá, criaram uma conta pra mim, gente. Especialmente. Eu tô... Tô me sentindo. Muito obrigada. Muito obrigada por esse carinho exagerado aí sobre mim. Oi, Marco Aurélio. Tudo bem? Rapaz, hoje o meu braço cai. Sério? Tem vez que para, mas tem vez que... Nossa. No Face mesmo, Merdo. Se você quiser, meu querido, me adiciona lá no Insta, lá, que aí eu te mando o nome. Manda o link da página dele pra você. No próximo aniversário tinha outra camiseta de gatinho. Esses dias eu tava vendo uns clipes da live, Diego. Daí tinha lá, da camiseta de gatinho. Voltei, voltei. Ô, Brody. Tu criou um perfil... Tu criou um perfil fake pra mim. A gente é... A gente é, mas a gente é amiga. Tu criou um perfil só pra mim, Brody? Acho que tu foi banida, viu? Então, eu tenho que comprar outra camisa de gatinho. Eu vou comprar outra de gatinho, mas não daquele gato, não. Porque aquele gato tava muito sonhudo. Não dava pra vir com aquela camisa do gato, não. Ó a minha de hoje aqui, ó. A criou um perfil fake aí. Plávia. Eu dei risada, porque também mentira não é, né? 3D, Carlos. Marco, esse aqui é o Eurotruck Simulator 2, meu querido. Mapa, Rotas, Josimar. Caminhão remodelado aí pela... WG3D Mods. E a carga do badai. O que é isso? Ó o Marcelo, meu caro! É o Marcelo! A Lohaldi tá rendendo. O Marcelo tá fortalecendo. Tem, Marcelo, boladão. Tirando o rei. Renato do trono do piclizão. Esse é meu. Esse é meu patrão. Obrigada, Marcelo! Ô, o paredão vai fazer live, galera. Testando aí os dois monitores. Então, Marcelo Games. Quem puder ir lá, dá uma força. Seguir o Marcelão também. Tá bom? Vai ajudar demais, hein? O gato era zoiudo, Levezinho. Vou ver se eu acho um... Ah, por que que ele era? Levi! Por quê? Era estampa, cara. Estampa estranha que fizeram aí na camiseta. Beijo, Marcelo! Muito obrigada, meu querido. Você é brabo, hein, Marcelão? Era isso mesmo, brod. Pelo jeito aí, ó. Os votorantinhos aumentam. As ações. Pelo jeito, rapaz, o lan house tá dando certo. Ô! Brincadeira, brincadeira. Tá bom, Ataíde. Vai lá, meu querido. Boa noite, Letícia. Boa noite, Kawan. Boa noite, José de Icó no Ceará. Marcos Dutra também. Seja bem-vindo. Ô! E aí, Fabiano? Boa noite. Fizeram, brod. É muito amor, né, cara? Muito amor, porque perdeu tempo comigo. Foi lá, entendeu? Perdeu tempo. Essas coisas eu fico contente. Fico contente. Perdeu tempo, porque vai ser banido, né, de qualquer forma. Então, assim, né? Gastou um e-mail parado. E aí, Mário? Oi, Diego, tudo bem? Colocar Pantera aí no Pix aí, hein? Ui! Eu vou atrás de quem fez isso. Tá vendo, menina? Fizeram, fez um perfil pra mim, menina. Vai vendo. Eu só me amo, galera, né? Até os hate me amam, moço. Vai vendo. Ai, deixa eu punhar pra cá, que eu não sou obrigada, não. O brod já me estressou. Me estressou criando esses perfil aí, esses perfil fake aí pra ficar... E aí, Ricardo? Bem-vindo. O nome dele? Ô, merda, é Badai Topan. Ô, Cris. Eu acho que sim. É coisa pouca, mas eu devo ter sim. É, você viu, brod? Ainda falou bem. Falei, vou ou não? Vai tudo. Tirou a print, não? Peraí que eu vou tirar pra você ver. Vou tirar. Acho que deve estar até aqui, peraí. Vocês não apagaram o comentário, né? Às vezes deleta só, menina. Deixa eu ver. Vou mandar foto pra você. Ah, o Nuno mandou a estrela aí. Eu nem vi, mano. Nuno, boa noite. Cadê ele? Nossa, ele já foi. Nuno! Nuno, você tá aí? Nossa, eu não tinha visto um monte de mensagem. Olha. Agora que meus parentes choram. Nossa, gente. Perdão. Não vi um monte de mensagem. Tava focando ali na... 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 No fake da Kendra ali. Ah, sumiu, brod. Sumiu, cara. Olha o celular aí, rapidão. Ô, Nuno, meu querido. Obrigada pelas estrelas. Nossa, eu nem vi. Você tá bem. Muito obrigada. Você é top, hein, Nuno? Olha aí, Marcelão, fi. Olha essa nota. Tela do Marcelo. Oi, gente da live do Marcelo. Eu tô aqui. Esse jogo só tem em PC? Desse jeito aqui, do jeito que eu tô jogando só no computador. Tu acorda assim? Como assim? Assim como? Tá procurando o quê? Eu tava procurando... O caminho do seu coração. Mentira. Tu achou eu, ônibus? Prenda aí. Não dá pra ver na lista dos banidos, não? Não, o nó... Ah, é verdade. Tem mesmo. Mas é porque ela mandou. Ela falou oi pra mim, ó. Pode correr no banheiro, não, véi. Ó, tá aí ainda. Pode correr no banheiro, não. Corre. Vai, Flávia. Vai falar com nós aí. Vou dar uma empurradinha aqui. Leves. Ai! Não, peraí. Não, não. Isso vai. Ah, linda. Para com isso. O avanildo achou, cara. Não baniram, não. Volta lá, Kendra, que a conta veio lá. Volta lá, que a conta veio lá. Vem cá conversar com nós. Pois tu não fez esse... Eu não bani porque eu achei que era a Kendra. E ninguém baniou. Ela tá aí ainda. Pois deixa um like lá, Kendra. Vai lá na tua conta outra lá. Deixa um like aqui. Uma já é, imagina duas. Maninho, como assim? Tem algo atrás de você, gente. Mas é sério? O Diego falou isso também, cara? Eu tô ficando com medo, hein, mano? Primeiro o Anderson. Agora o Diego. Nossa, Cris. Que legal. Você aprendeu sozinha essas coisas? Menina! Cris, você aprendeu sozinha? Oi, parabéns. E aí, Felipe? Boa noite, Adriano. Tudo bem? Amo vocês. Ô, na moral, galera. Tem alguma coisa atrás de mim aqui na Humilda. Tem mesmo cara conhecido como fantasma dos boletos aí. Verdade. Na verdade, fica assombrando os moderadores. Me assombrando pra pagar o salário. Como vão as coisas deste lado do oceano? Do lado de cá tá do mesmo jeito. E do lado de... Daí? Como é que está, Nuno? Como é que você está, meu querido? Tô com saudade de você. Você tá sumindo, Nuno. Precisa vir mais aqui na live, hein. Tá sumindo. Quem que é Tereza, Felipe? Ei, Rubens. Pois é, Fabiano. Tô achando que é mentira também, hein. Oi, Marco Aurélio. É? Falou bem isso, Brody. Eu falei, ai. Nossa, gente. Que linda. Nem foi banida. Amanhã ela volta, hein. De certo que é uma pelonta, hein. É os anjos te protegendo. Verdade. Amém. Deus abençoa. Cada coisa que eu tenho que ler, meu irmão. Pois é. Eu não sei se esse é a Dovorilda da Kendra. Tá com cara de ser da Kendra, assim. Eu conheço pelo linguajar. Eu tô brincando. E aí, Liliana. Hello. Ah, Fabiano. Melhor não. Por aqui já começa a cheirar as férias. Coisa boa, hein. Ai, Neva também é o Nuno. Oi, Jonas. É ele. Eu tenho certeza. Ah, Brody. Eu tô achando que é tu, hein. Acho que eu meio que reconheci ali. Pô, mas é muito amor. Você me ama muito, Brody. Sério. Você criou um perfil só pra mim, cara. Também te amo. Você é muito princesa. O que é isso? E aí, Júnior? O volume está básico. Hã? Qual o volume da minha música? Não entendi. Eu tô sem batom, ó. É todo dia essa pailaçada aqui. Vou passar esse aqui que ele é hidratante. Tá focando, meninas? Make B da Boticário. Esse aqui é da Boticário. Esse daqui é o melhor de todos que tem. Make B da Boticário. Esse aqui não, eu acho, hein. Nossa, não tem nem mais marca. Esse aqui, será que tá vencido? Primeiro vai cair o braço. Agora vai cair a boca, viu? Quando eu criar também. Não vem reclamar, não. Quando tu criar, tu avisa. Você tem uma sensação. Dá pra sentir o cheiro do amor daqui. E esse gloss é um dos melhores que eu já comprei. Ele deixa minha boca bem macia. Vai rir agora. E aí, Evandro. Boa noite. Edivando, desculpa. Oi, Rose. Tudo bem? Vai jogar a corda. Baixo tá ruim. Vai passar batom. Ué, mãe. É diferente, né? Uma coisa. Vai rir, hein. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. O braço, ele tá queimando por dentro. Tipo assim, ele queima de dentro pra fora. Vem daqui, ó. Tá vendo? Não sei se parece que tá até alto aqui. Vou até arrumar a postura. Que gatona, hein. Semana passada eu fui num lugar só de maquiagem com a minha família. Era o quê? Uma loja de cor médicos. Tô zoando. É porque é coisa boa, né, Cris? Coisa boa e... 2015, 2015. Veio com vontade. Que o Brody me fez lembrar de 2015. São momentos, né? Catacora. O que é isso aí, Diego? Nossa, falando nisso, eu tava vendo uns tônicos de uma menina que... Que faz skin care, né? É... Daí ela compra bastante coisa do Japão e tal. É bem legal. Aí tem muita coisa boa. Muita coisa boa. O ruim é que a gente aqui não consegue comprar, né? Não consegue comprar nem no eBay, nem no Amazon. As coisas que vende aí. Tô tricho. Sempre dá limite insuficiente. E aí, ô Geraldo? Ah, não, Geraldo. Não, mas eu tenho medo, galera. Esse negócio de dor no braço aí. A família ficou felizona. Vacalo. O Brody até tava com paciência, cara. Achei que na primeira vez que ela falou lá, ela não ia nem ter paciência. Obrigada, maninho. Badai Topan. Badai Topan. Do jeito que o Mark escreveu aí, ó. Badai. Se você escrever badai, já aparece aqui pra vocês no... No Face. Essa carga foi feita por ele. Eu lose control. Ai. Tô indo de trás agora. Mano, eu tomei remédio. Não vai passar, não. Eu tô com medo de dormir, vocês acreditam? O Brody tá sincero, né? Ela falou isso pra você? Ela falou isso pra você? Ô, Pantero, tô estressado, hein? Tô estressado, hein? Tô estressado, hein, Pantero? Então, será que é isso, Diego? Tá inflamado. Tô sentindo mesmo que tá... Será que se eu apertar é ruim? Tô com medo de dormir, Fabiano. Porque eu durmo daí a dor fica mais intensa. E no meio da noite. Eu não sei o que fazer. Ah! Deixa eu me arrumar aqui que eu já tô toda esbagaceira aí. Bora, vai. Ué! Ah! Tô tentando, dei silício! Agora que eu consegui! G! Rainha do... Obrigada, amiga! Minha amiga é fazendeira? Minha amiga é fazendeira! Me dê, Giovana! Amiga, muito obrigada! Eu vou comprar aquela pomada que o Bonito mandou. Trinta anos já, rapaz do céu. O Adriano bem que avisou, é... E aí, gente boa! Gi, obrigada, amiga! Ó, você tá mó fazendeira, hein? Tô gostando de ver, hein? Bonita! Gostei, gostei! Obrigada, amiga! Voltei, voltei! Minha amiga é fazendeira? Minha amiga é fazendeira! Obrigada, Levezinho! Tô com o olho na live e outro no DVD do Jorge Matheus 2007 ali. Vai ter COD não, rapaz? Fica não! Se não for, já fala logo hoje, que eu não tô afim de ficar com... Nossa senhora! Mano, eu não vou não, não, humilde! Hoje não! A gente pode jogar amanhã, no sábado, acho que dá! Vamos ver, né? Qualquer coisa a gente deixa pro meio da semana ainda. Tá ruim! E aí, Adrian Castro? Recomendo fazer massagem aí na região circular pra esquerda. A região dolorida, peraí. O movimento circular pra esquerda. Perda. Assim? E aí, Richard? Vai não, né? Pois amanhã também não vou. Olha aqui, menina! Ô, Cris! Vem aqui rapidinho, que a Kendra tá se comportando mal, ó! Oi, seu amigo! Seja bem-vindo! Pode ir pra farra, pronto. Brody vai o quê? Menina namoradeira! Tá entrega não chegar, eu vou. Se chegar, eu não vou, que eu vou tá em... É, é verdade. Boa noite, Ronaldo! Fiquei até com medo da Brody, tá vendo, Pantero? Ela é desse jeito aí, tô brincando. Brody só é estressadinha de vez em quando, só é o signo, né? Muito obrigada pelo apoio, Bruno. Ah, Brody, você tá era querendo papar, né? É uma ponte ou uma carreta, moço? É, do jeito que tá aqui, né? Jamilzão! No topo do compartilhamento. Obrigada, Jamilzão, lindão. Ai, meu Deus. Ai, Jamilzão! Oh! Muito obrigada, Diego! Obrigado! Gostou de me ajudar? Sugoi! O rei da constelação! Diego, meu patrão! Obrigada pelas estrelas. Pede um salompas pra entregar na farmácia. Ó, se não melhorar hoje, eu vou passar doutorzinho, vou até enfaixar meu braço. Amanhã eu vou comprar o salompas e essa pomada que o Alvonildo falou aí. Boa noite, Rogério! Boa noite, Ronaldo de Recife. É raro, mas acontece com frequência. Ai, a Giovana já pagou o salompas pra nós aí. Pô, vambora! A Giovana pagou o salompas. Renato aí também pagou pra nós aí a pomada. Eu tô achando que é igual o Diego falou mesmo, é... É o nervo tá inflamado. E tá muito nervoso. Manteram o padrão do Felipe aí, né, galera? Ui! Duvida! Minha fresca. Brody, eu não tô frescura, Brody. Você sabe que eu não fico fazendo corpo mole, não, hein? Tá, eu falo assim. Mas é porque você sabe que eu te amo, né? Você sabe? Que dia que eu vou fazer um comboio aí, rapaz? Vai inaugurar minha RTX 3050. Ó o Jefferson fazendeiro! Presta essa RTX aí pra mim testar o negócio, tô brincando. Tô sentindo falta do grupo aí. É verdade, né, amiga? Nossa, na hora que a Giovana... Vai ter 2.357 mensagens. Isso acontece com quem faz muito movimento repetitivo? Mas eu não faço muito movimento repetitivo. Será que é por causa da marcha aqui, da manopla? Pega gelo, faz um saquinho, coloca gelo e coloca na... Mas é de dentro pra fora. Consegue levantar o braço até em cima? Não sei. Acho que sim. Devagarzinho vai. Devagarzinho vai. Cheira aí, brother, meu subaco. É, devagar até dá, ó. Esse aqui tá de boa. Esse aqui dá até pra mim. Sei lá, fazer qualquer coisa. 5 meses, hein, Jamil. Vai sair nunca mais desses 5 meses, hein, Jamil. Ei, Thiago Ramos. Boa noite, Valter Nier. Ô, brod, dá uma cheirada. É, Garnier. Cheira aí. Garnier Frutix. Ô, Garnier, dá na hora de você mandar uns uns pra nós aqui, né? Não, mas não. Tipo assim, de boa, ó. Pra levantar, de boa. Não tão de boa, né? Mas é até que é de boa. Ah, porque você quer saber se eu posso jogar, né? Olha que menina. Tica o braço. Não dá pra esticar tudo, não dá, ó. Aí, até que deu, né? É fresco, meu brother vai falar. Eu não sei se eu tô ficando. Ó, esse aqui tá de boa, não sei se eu tô escrito esticando. É esse aqui, ó. Ah, Flávia, estica o braço aí. Estiquei! Estiquei o braço. Pra esticar, tá normal. É uma dor interna, não é uma coisa, tipo, por fora, assim. Entendeu? Não é uma coisa por fora, é uma coisa, assim, interna. Dá cheirada aqui, Lohan. Olha lá que eu te mandei a pomada que eu uso no meu pulso e no meu ombro. Será que é Ler? Será que é Ler? Estica o braço pro alto. E dá um giro, hein? Foi diagnosticado com frescura. Oi, brother! Muscular. Eu não sei, eu tomei coisa. Eu tomei remédio agora há pouco pra dor no músculo, né? Dorflex, o nome. Deixa eu ver, o Maninho mandou uma foto aqui. Ixi, que nome é esse aqui? Dietilamon... Ixi, eu não gosto desse sobrenome aqui desse negócio não, hein? Acho que é a idade. É, cara, não sei o que que é isso, não. Não sei o que que é isso. O pudim bem ficava falando pra mim. Eu falava, para, isso aí é... Para de ficar enjoado. Agora é isso que eu tô pagando aí, mano. Na verdade, ó... Quando eu passava nos coisas, era essa aqui, ó. Iruoide. Poli-sufonata de muxi-sufonato. Sei lá o quê. Pra passar nos roxinhos das pernas. Por isso que tá a gasolina, a dor tá flexa. Ô, Gustavo, beleza. Muito bom. Sério, Diego? É, eu acho que eu fico muito tempo fazendo o mesmo movimento. Mas também, 30 anos, a cartilagem... Gente, eu não sabia que eu ia chegar já com... Tipo assim, fez 30 anos e já começa a ver tudo. Uma hidromassagem resolve isso. Nossa, levezinho. Será que tem hidromassagem com o Muarama? Ah, já me enjoei com essa parte aqui também. Olha lá. Deixa eu ver. Eu não gosto dessa outra parte também. Tô pensando onde eu quero ir no jogo. Já sei. Eu não dormi, cara. Essa noite, sério mesmo. Difícil pra mim, Brasil. Fazia tempo que eu não ficava sem dormir. Eu tava dormindo bem, tava dormindo cedo. Carinha de 15, é, Diego. Eu tô com 30, mano. 30 anos, é... E os 30 veio com vontade mesmo, viu? Ah, é verdade. Oh, nossa. Eu tava assistindo uns negócios hoje de cedo aqui da... Mas a edição que eu tava vendo lá, que o Matheus tinha feito também. Que eu tava separando a pasta dele, do Ovo Nildo, pra mim poder... Fazer uns recortes aí pra postar lá no... Nos reels, né? Pra fazer uns, tipo, um zoom e pegar um minuto de cada coisa aí e fazer uns reels. Daí tava lá a edição do jogo do Médico lá, porque aquele jogo foi legal. Nossa, tem tanta live que foi tão legal, né, galera? Que a gente podia ter salvo aí. Acabei nem salvando. Desculpa, aquela época eu não tava bem. Ontem. Sério, Rubens? Aí, ó. Aí, Levezinho, Chuchu. O Rubens falou que é verdade mesmo. Parece uma mulher de 20. Obrigada, Fabiano. É porque minhas roupas já tem 30 anos, né, galera? Então minhas roupas é atemporal, né? Recorte do Matheus aí. E aí, então, vou fazer... Eu vou... Não, vou pegar os dois, né? Vou pegar do seu e do Matheus. Daí eu tava recortando lá, né? Umas partes. Peguei umas partes do Matheus lá. Tá mó engraçado, velho, as edição de... Do coisa lá. Mas logo, logo, o seu PC não dá nada, ô, voldo. Você vai conseguir fazer, mano. Igualzinho, sério. Igualzinho. É porque o dele faz no computador, né? E os programas é muito pesados, cara. Pra editar vídeo, nossa senhora. Fora os memes, né? Que você deve ter um milhão de memes aí, por favor. Vai ficar top, hein? A do meu avô... A do meu avô, do meu amigo aí, teve que fazer dentro da Durga, né? Não, que isso, gente? Ela... E o Brody sabe a música ainda, hein? Minha pasta de celular é puro meme. Cara, eu preciso de uns memes novo aí também, pra mim... Fazer algumas ediçõezinhas também. Mas é... Apesar de que eu tô pensando, eu não sei o que eu faço, cara. Tô tão indecisa pra... Sobre... Edição... Ou criar conteúdo pra você editar, mano. Eu acho que eu vou criar pra você editar. Porque... Eu não tenho tempo. Edição demora pra caramba, né? Tipo, você tira quanto tempo, mais ou menos, pra fazer uma edição? Eu, quando eu fazia, as minhas era... Demorava demais, cara. Edição é demorada. E eu sei lá. Oi, Raiderson. Boa noite. Esse mesmo é bom, mano. E eu sei lá. Então... Eu quero ver. Depois eu vou te mandar uns vídeos do Matheus também. Que eu tenho aqui. Pra você ver umas inspirações, né? Também. Do estilo de edição. Apesar de que, eu não sei. Deve ser coisa de efeito mesmo, essas coisas, né? Quando você tiver com o PC aí, vai... Aí você vai baixar os bagulhos tudo certinho. Minha professora de biologia super gatas parece com você. Ê, professora linda! Depende do nível. Ouro Truck é mais rápido. É, sim. Ouro Truck, realmente... Aqui, ouro Truck tem muita coisa assim, tipo... Curtinha que dá pra fazer bastante coisa neles, né? E os outros são mais... Pocar ali no... Tem que assistir, né? Os outros pra poder entender o que dá pra colocar ali ou só recortar mesmo. Tchau, depois eu volto. A novela tá massa aqui. Gente, tem gente se beijando na novela. Fica vendo pro Brody sair, rapaz. Pode confiar que tá tendo baixaria. E aí, ó... Ai, ó... Ó, ó, nó! É, fumo toca. Vamo comigo, vamo comigo. Brincadeira, brincadeira. Ô, sabe uma edição também que é da hora? Do Edu, cara. Você já viu as edição do Edu? Ele mesmo que faz. Nossa, ele leva um tempão pra fazer aquelas edição. Oi, Souza! Bem-vindo de volta, meu querido. Como é que você tá? E tem mesmo. Fala aí, Brody. Ela... É desse jeito aí, galera. Não esquece, Bratinho. Tamo junto, Robert. Tamo junto. Que é Biatex Tietê? Tamo junto. É, nóis. Roger Oliveira. Vai falar, Robert. É a verdade, meu anudo. É verdade, cara. A gente até dá pra fazer muita coisa legal. Se eu tivesse... Se eu tivesse lembrado, assim, de salvar as lives, pelo menos, né? Mas eu nem lembrei, cara. De ter salvo essas lives pra poder fazer bastante conteúdo com elas. Um jogo legal, né? Gostou, Ed? Eita, nóis aí, ó. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Muito grande. Tô bem, Souza. Como é que você tá, meu querido? As coisas tá... As correrias da vida aí, como é que tá? E aí, Michel? É, é. É do Edu. Ele mesmo que edita, você vê? Os vídeos dele? Aquele do Danonão lá. Hoje teremos aí... Não! Hoje já foi, Kaleu. Era ontem só, porque antes de ontem eu não tinha feito live. Mas já teve já o de hoje, Kaleuzinho. O Renato ganhou, Kaleuzinho. Bora jantar? Ó, vou aceitar, viu? Quase, né, Michel? Hoje eu vou ter que aceitar aí, viu? Que eu tô sem janta aqui no meu bucho. Desculpa, Star Digital. Isso vai acontecer com frequência. Oh, quer dizer... Agora o gravado, sem ser em live, é mais fácil ainda. Porque você tem liberdade de fazer uma cena pra encaixar um meme. Sim, verdade. O que eu penso que, tipo assim... Talvez eu fiz... Na verdade, eu tenho muitas gravações. Que eu joguei jogo com outros streamers, né? Ou joguei sozinha também. E eu tenho bastante gravação disso, né? Principalmente com o acervo, né? Que geralmente quando eu jogo com outras pessoas, é o acervão, né? E daí eu quero... Pegar essas partes aí pra eu colocar lá no canal também. Não, Michel, foi eu não. Acho que vai ficar legal. Ó esse sono. Ui, ó, joga de ladinho. Ui, faz o coraçãozinho. Eu acho que eu vou... Colocar no manual amanhã pra jogar. Porque eu... No manual, não é automático. Pra jogar. Porque eu acho que esse negócio de trocar de marcha aqui tá dando ruim. E aí, Danilo? Curtiu, Michel? Esse caminhão aqui foi remodelado pelo Giovanni da WG3D Mods. E a carga do Badai Topan. Tava vendo o primeiro vídeo que eu editei no celular. Que evolução, hein, meus amigos? Pois é, eu vou lhe do CV, né, cara? Ai, panqueca de carne. Eu quero. Todos tivemos uma pequena queridinha, velal dão. Tadinhos. Todos tiveram, literalmente, né, Levezinho? Imagina que nem fui eu. Fou comigo não, hein? Você gosta de frango, Levezinho? Ó, eu vou ser sincera. Eu prefiro de carne. Mas eu gosto de frango também. Quando o frango tá bem temperadinho... Aposto que a Gigi faz... Oh, acho que é isso. Aposto que a Gigi faz... Faz um... Rapaz! Aposto que a Gigi faz um franguinho bem gostoso. Bem temperado. Mas você perguntou do tempo. Geralmente eu demoro aí o Eurotrack. Levei 40 minutos pra editar. Ah, entendi. É, geralmente eu levava isso aí também. Uma... De uma a três horas pra editar. Quando eu fazia vídeo de Perfect World... É... Eu levava três horas pra editar o vídeo. Mas... Eu fazia os vídeos. Tipo, eu gravava. Eu entrava no jogo. Fazia as gravações. E editava também. E aí, tipo, dava no todo, assim... Dava umas seis horas, mais ou menos, de trabalho na edição. Eu colocava... Tinha que colocar muita coisa. Eu gostava de editar vídeo. Mas... Acaba que perde muito tempo. Dá pra criar bastante conteúdo. E daí, como você está editando aí, né? Então... Isso aí, as edições estão ficando bem melhor que a minha. Beleza, bichão! Muito bom, Michel. Três estrelas. Ô, brincadeira. Oi, Eder. Boa noite. Pá de falar comida boa aí, hein? Ô, eu também queria, hein, Regi. Nossa, dá vontade de comer uma comida boa, hein? Entendi. Foi nada da piada. Eu também não. Ele falou... Ele não esperou nem a gente responder, mas... Live completa aí, ó. Sondei o máximo de conteúdo. Sim, sim. É pra poder se encaixar, né? Pra ter ali um... Nossa, vai tombar. Vai tombar, vai tombar. Tá muito de lado. Tá muito de lado. Aê. Não. Pra ter... Pra ter um contexto, né? Já vai, Michel. Beijo, Michel. Bom descanso. E aí, Naldinho? Seja muito bem-vindo, meu querido. Tô brincando, Zé. Ih, parece o... O Diego Reis. Agora, liberdade que eu terei editando no PC aí. É questão de efeitos de imagem. Vai melhorar? Sim, realmente. Vai melhorar? Nossa Senhora. Muito, muito. Carlos Alberto da Praça. Ai. Mais uma. Vai, Michel. Lança a brava aí, vem. Mas tem que fazer. Nós rir, Michel. Se não, larga a mão desse negócio de stand-up aí. Larga a mão disso aí, velho. Tô brincando. Se é seu sonho, continue. Continue tentando. Obrigada, Naldinho. Que monte de compartilhamento é esse? Ui, o que foi isso? Ui. Nossa, o que foi isso? Ih, rapaz, Michel. Não, para com isso aí. Ai. Tá usando qual programa, bonito? Ah, na verdade, ele tá editando pelo celular por enquanto, né? Mas logo, logo ele vai receber um PC aí, né? Se Deus quiser, vai chegar logo, logo aí pra ele. E daí... Aí é pelo computador. Ah, não sei se vai usar o Filmora ou o Adobe Premium, né? Qual que é o nome do outro, Red? Que tem de edição? Tem um que é bem legal. Sim, verdade, bonito. Mulher, tu precisa ser benzinho da Levi. Nossa, minha cabeça, cara. O que é isso? Oi, Clara. Tudo bem? Salve, Eduardo. Nossa, parece que enfiaram um trem aqui, assim, dentro da minha cabeça. O que é isso? Jusuuu! Mais carinho! Pantera! I can do! Premiere. É o Premiere, esse mesmo. Premiere. Premiere é muito bom. O Adobe, né? Só que eu gosto do estilo do Filmora. Eu edito no Filmora, né? E o Filmora, eu gosto que ele é bem mais fácil. As ferramentas estão bem mais fáceis de entender. O Adobe já... O Premiere já é mais... Uma coisa mais... É... Complexa. Oh, Clara. Tá rindo aí. Pois é, Carlos. Verdade, Kaleuzinho. Nossa Senhora, gente. Agora a coisa ficou séria, hein? Por quê? O que quer dizer isso, Levi? O que quer dizer isso? Talvez eu use o Filmora. É o curto Filmora. Pra começar, assim, a ter uma... Uma familiaridade com a edição. O Filmora foi muito bom pra mim. É, Zildete. Eu tô achando que é isso mesmo, hein, mulher? O Premiere. Você tem os três? Pneico? Como que é? Esse aí eu nunca vi, não. Esse aí. Tô vindo do caminho aí, ó. Como que você... Você viu? Olha a montanha. Ih, rapaz. Ué, Brasil. Ué. Tá pesado pra subir? Tá pesado daí? Oi, Alisson. Bem-vindo. Sabe, Joel? Ele é mais complexo, é. Ele tem bastante ferramenta, né? Mas ele é muito complexo. Eu gosto do Filmora, que as ferramentas são tudo bem... Bem fáceis de entender, né? Como é que funciona um programa de edição. Olha aí, Clara. Olha, menina. Oi, 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 oi. Bem-vindo, Vitor. Salve, Leandro. Tô riei, filho. Do nada. Olha ela. Do absoluto zero. Esse eu nunca ouvi falar, hein, Regi. Esse eu não aprendi, não. Linda essa torre. Oi, menina. Olha só, rapaz. O zóio grande da mexiga na torre. Ele pegou, caiu. Tô brincando. É, essa aqui é a torre aqui do pessoal que fala que tá alinhando. Brincadeira. Depois já chega e já compra em mim, né? Gostou de mim, Clara? Obrigada. Também gostei de você. Valdiv... Como que é? Valdivino? Januária Norte. Minas Gerais. Tamo junto, Valdivino. Eu tiro... Ah, obrigado, Kaleu. Boa noite, Leandro Gesteira. Boa noite, Douglas Lima. É, o Brote ficou olhando aí, Clara. Daí, na... Deu uma leve tropeçada aí, moço. Olha lá, vou entrar dentro da torre, ó. Ó, vou entrar dentro da torre com o caminhão. Fica vendo? Tô entrando. Tô entrando. Oi, Carlos Santiago. Boa noite. Quem é? Quer vir na torre comigo, Carlos? Vou subir lá na torre de caminhão. Vai vendo. Eu sinto vontade de ir lá ver a torre. Mas aí tem uma aqui pequenininha, a mesma coisa. Eu tava com o olho fechado, brother. É, mentiroso. Ah, entendi, Rubens. Quer entrar na torre, Clara? Vamos lá, Clara, então. Entrar na torre. Ó. Gostou, Carlos? Muito legal, né? Essa réplica aqui que o Josemar fez. Muito massa. Ô, Brote, o Clipante. Seu Clip vale Plicles. Clip em nossa live aí, galera. Ele tá assindo... Assindo, Carlos. Tu vai apagar nem o Guaraná. Você vai apagar nem o Guaraná. Ixi, rapaz, que deu ruim. Então, a ré aqui... Ai, não tá dando certo esse negócio de ficar mexendo na marcha. Ah, pronto. Foi... Nem vi. Consegui nem olhar. O que que era? E aí, Joaquim? Oi! Oi, caiu. Caiu. Obrigada, Joaquim. Compartilhando nossa livezinha aí. Humilde. Nunca duvidei. Ó, Sérgio aí. E aí, meu vizinho? Como é que você tá, Sérgio? O Guaraná, é nóis. Tamo junto. Obrigada, Edson Pinheiro. Ela não vai vir não, Brody. Ela falou que não, já. Nóis. Vai só de segundinha, só. É, pra nós descer aqui tem que ser no... Freio motor. Usar o freio motor aqui. Deixa eu ter o vídeo que eu te mandei aí. Vou pegar aquele clipe tal. Logo mais, achei uns 20 clipes de Oro Truck. Resumo. Deixarei pro próximo vídeo de Perlas. Valeu, cara. Eu tenho que assistir esse aí. Obrigada, Henrique. É, então. Tem muito clipe legal, cara. Vou pegar umas lives antigas que você fez. Pra mim poder fazer um... Tirar aí alguns segundinhos. Uns segundinhos não. Alguns minutinhos, né? Põe no automático. Deixa eu descer aqui sozinho. Ô, Brody. Presta 10 conto aí. Ô, cara. Tô duro. É 10? Tá. Ô, Bonildo. Presta 10 conto pra quem anda ali. Daqui a pouco ela... Ela paga já. Ô, Brody. Tu vai comer açaí? Hoje tu tá com vontade de comer uma coisa gostosa. Hoje. Eu tô dodói. Hoje a gente pode, né? Percebi que não dei. Boa noite. Boa noite, Clara. Não fica assim, não, amiga. Tá? Tudo bem. Tá tranquilo. Eu também sou assim, galera. Eu vou no chat do pessoal e esqueço da boa noite. Sou bom ou mal educada. É a minha irmã que fala que eu sou mal educada. Ô, vai der? Não. O que não pode negar é a água. 10 conto a gente pode negar sim. Tira que não tinha clipe. É, então. Ó, hoje eu passei o blush de novo. Errado. Tô todo dia como. Ah, não. Aqui ainda só paga na presença. Ai, velho. Posso se eu rir, não? E aí, Rafael? Salve. Como é que você tá, meu querido? Falando em Rafael, né? Tá passeando, bonito. Passeando. Providenciar pra onde aí o vídeo do jogo do bebê? Nossa, tem mesmo, cara. Eu vou ver se eu até baixo aquela live. Pra poder pegar ele. Não vai ser eu baixo ela e corto. E eu oupo pra você lá no drive. Né? Que daí você consegue fazer uma edição mais certa ali. Só da parte mesmo do jogo. Porque eu joguei pouco ele. Ô, Eduardo, meu querido. Muito obrigada, viu? Pela proposta. Mas eu, na verdade, não tenho não, viu? Eu sou mais de boa mesmo. Claro, vou fazer isso. Vou fazer isso com os do Little Nightmare também. Que eu joguei. Vou baixar as lives de Little Nightmare. E aí, vou mandar umas partes pra você. Vou ver se eu edito algumas também. Ai. O bichinho é rosadinho. Tá rosadinho. Passa o meu tônico aqui da BioAge aqui. Eles tão com uma promoção lá. Mas eu nem vou gastar dinheiro não. Porque eu já comprei muita coisa já. Vai tomar banho na live aqui. Tem sabonete aí. Descobri um aplicativo que mostra aí as visitas no perfil do Insta. Quem te bloqueou. Ah, mentira. Sério? Ah, eu quero nem saber de quem... Pode olhar. Fica à vontade. Agora bloquear. Eu já sei quem me bloqueou também. Vai dar certinho. PC chegando aí também. Agiliza mais ainda. Baixa as lives e deixa armazenado nele. Sim. Melhor você parar e descansar. Ah, falta um pouquinho. Não, tem mais uns 40 minutos aí. Deixa os moderadores sofrerem. Oh, quer dizer. É tão gostoso fazer isso. Nossa, é muito bom fazer isso. É que olha o Pix aí. Ué! Minha vez, Giovana. Minha vez. Oh! Vai, Brody! Buzinácio Pá, Gigi. Rainha do Picles. Obrigada, Giovana. E aí, Viduart. Como você está? Boa noite, Rodrigo. Brody, olha aí o caminhão, rapaz. Acho que o primeiro jogo que eu vou baixar é o Devoar. Só por questão da cerca mesmo. Só por... Vai até gravar. Ela também fez pra mim. Amiga, ela fez primeiro pra mim. Ela ama mais eu. Iu! Ela gosta mais de mim. Não foi, Gigi, que você gosta mais de mim? Não faz igual a minha mãe não, hein, Giovana. Que você... Ah, minha mãe, eu gosto das duas igual. Larga a mão. Você tem que gostar mais de uma. Você gosta mais de quem, Gigi? De mim ou da quem? Não, não faz as perguntas não. Tadinha. Gigi é tão boazinha com nós, cara. É tão boazinha. Oi, Vitória. Já vai dormir, Regi? Vai descansar já? Tá vendo como a gente descobre quem é nosso amigo de verdade? A Gigi mandou. A Kendra pediu 10 ondes. A Gigi foi e mandou, cara. Giovana é humilde, mano. Sério mesmo. Mandou pra mim também. Ah, é. Ela falou que ia mandar. A Tiana não falou nada, não. Tamo aí pra gerar o conteúdo, né? Aí, você vai ficar mandando pra ela. Olha como ela falou comigo, Gigi. Olha como ela falou comigo. Ela não merece. Brincando. Você merece, Brody. Até enjoada. Você é enjoada. Mas você merece. Ah, vai dormir, não? Vai editar? Aí, tá vendo, Edineu? Ô, Pantero. Ô, Pantero. Dá um jeito dessa menina namoradeira aí, Pantero. Como é que eu fico desse jeito? Não dá, Panterão. Me ajuda a te ajudar, né? Uh! Nossa. Você está usando a cadeira do assento corretamente com o seu corpo reto? Isso pode dar uma... Será? Deixa eu ver aqui. Meu corpo não está reto. Eu estou com... Na verdade, ultimamente eu tenho ficado com o corpo meio torto. Eu estou ficando com o corpo meio errado aí na live mesmo. Porque está doendo. Daí eu fico... Ah, falou nada. Ela não falou nada disso. Na vez que eu joguei Devoar e não pulei a cerca aí, meu jogo estava com... Virei monjão, mitou Tasmania, rapaz. Foi muito legal aquela live. Acho que teve tendo o acervo, né? Ah, não. O acervo não salva também, né? As lives. Fazer modelagem no programa 3D. Olha que legal, cara. Vai lá, Rede. Bom trabalho. Beijos, Clara. Bom descanso, amiga. Oh, Pantero. Me dê, Pantero. Ela não. Pantero, ela não. Para mim, para mim. Para ela não. Gosto das duas. Olha lá. Lá vem, Giovana. Não, Giovana. Escolhe uma, amiga. Vai. Não, estou brincando. Vou fazer você escolher não, que você é boazinha. Eu sei que você gosta mais de mim. Não precisa ficar a gente ficando humilhando a Kendra, né? Vamos deixar ela assim mesmo. A servo deve ter uns vídeos lá ainda. A servo tem uns vídeos legais, o nosso. Giovana, mas você gosta mais de mim, né? Brincando. Esse dia é boazinha. Não dá para fazer isso com ela. Bota o Fê, bota o Fê. Pantero. E aí, Ataíde? Já tomou banho? Já jantou? Correndo cinco minutos da harmonia. Pois é. Oh, está aparecendo aí, Marcelão? Assiste aí. Apagada aí. Assiste aí. Boa noite, Devanir. Tudo bem? Como você está? Está fazendo live agora? Doze horas, vai fazer de novo? Ah, está cumprindo horário, né? Estou brincando. E aí, Devanir? Você está bom? Boa noite. Ah, minha vez, Pantero. Minha vez. Elas não, Pantero. Eu, eu, eu. Já tomei banho. Estou cheirosinho. Nossa, eu falei. Eu, eu, eu. Os cachorros latiam. Achando que era... O povo na rua, rateando. Eu fico falando aqui. Daí eles ficam bravos. Eles não gostam que eu fico conversando. Ah, obrigada, Devanir. Ah, é mentira. Ah, Pantero, minha vez. Para com isso. Estou brincando. Ai, gente, o que é isso? Ui. Nossa senhora, eu passei com tudo. Oi, Duda. Seja bem-vinda. Duda, sua linda. Ele me ofereceu sim. Ele ofereceu sim, que eu vi. Volto já. Tá bom, horrorido. Ele deu estrela para mim primeiro. Aí é top, hein, Edson. Gostou da nossa carga aí, Edson? Tá massa, né? Tá tops, não tá? Toppersons. Ai, meu braço. Ele me deu estrela, rapaz. Oxe, me deu um monte de estrela aí. Não foi, Pantero? Ô, Pantero, fala para ela que você me deu estrela. Fala. Ai. Ai. Meu Deus, meus amados. Ai, ele me deu, oi. Pantero. Pantero. Ele me deu estrelinha. Vai daí, menino. Oi, oi, aqui. Oi. Nossa, estou dirigindo com um braço só. Oxe, moço, veio na contramão aqui do nada. Aí me complica. Viu? O que? Ele sumiu, né, amiga? Ah, tá nas primas. Ô, brincadeira. Eu acho que ele deve estar arrumando alguma coisa para eu vir, hein? Para eu vir comer. Obrigada, Daniel. Ah, Brody, você não fala assim comigo, não, hein? Você não fala assim comigo, que eu sou sensível. Pantero. O Pantero te deu pique para você ficar quieta, para você não ficar irritada. Agora você vai ficar irritada. Tu joga ela aí, rapaz. A Dani não apareceu hoje, não. Eu não vi a Dani ainda, não. Vocês viram a Dani aí, galera? Eu não vi ela, não. Eu não consegui prestar atenção no chat mais cedo, galera. Quando eu venho nesses mapas, sempre tem muito desafio, que eu tenho que prestar muita atenção ali. Aí eu não consigo dar muita atenção no começo, né? Depois que eu pego o jeito ali, aí vai. Boa noite! O rei da plata. Como você está, Ricardo? Boa noite, meu querido. Você é minha única amiga de verdade. Olha só, eu... Olha... Não apareceu ainda não, o Elton. O Elton falou que não, o Ataíde. E a gente ainda não veio na live. Ou a Gi, a Dani. Gente, a temperatura caiu. Eu estou ótima. Mentira, eu não estou muito bem não. Me caiu no meu braço. É tipo assim, quando a mãe pergunta, né? O que aconteceu? Meu braço está doendo, Ricardo. Acho que eu dormi em cima dele. Aí eu estou... Está doendo. Eu ia mandar cincão aí, rapaz. Eita! Isso, hein? Não, amiga, não manda não, amiga. Manda não. Estou brincando. Cadê? É... Não enviar a sua plata pela mim. Hoje ele não apareceu ainda não, Ricardo. Não, mas, amiga, é a temperatura, né? Amiga, estava muito quente mais cedo. Tipo, estava fazendo, tipo, sei lá, uns 30 graus. E agora está fazendo... Nossa, que é bastante. Deixa eu ver. Tiraos. Temperatura em um muarama. Agora, a temperatura em um muarama é de 12 graus. 12 graus. Estava 29 mais cedo. Passei o teu número brutinho do cachorro quente. Eu acho que eu devo ter dormido de mau jeito, Ricardo. Não estava com essa... Não estava do jeito, não. Legal, né? Ih... Ah, broad, vai abrir pouco. Cheguei aos 99 do terceiro tempo. Olha o que eu tenho aqui, ó. A lua! A lua me trai. Mentira, que a lua não trai, né? Deixa eu ver aqui. Qual que é a sorte da lua hoje? Hum! Dinheiro! Estou vendo muito dinheiro! Felicidade! Teu relógio não cair, rapaz. O quê? Teu relógio não cair? Eu não entendi. Ele já fez, Ricardo, mas ele parece que piorou hoje. Boa noite, Sônia! Tudo bem, sua linda? Ó, o Paulo Matheus ostentando aí. 682 dias na nossa live. Você viu, lua? Que linda! Ah, teu relógio vai cair. Vixe, mas Deus me defenderá, hein, moço. Deus me defenderá. Eu vou até tirar. Vixe, quebrou. Vou ficar vendo, hein? Vou até tirar. A broad botou os vagos no relógio. Vou ficar vendo. Ó, ó, ó o drift. Ó, duvido de vocês andarem na parede assim, ó. Ó, ó. É, é isso aí. Até tirou o relógio, ó. Pressão minha, só tem moderadores hoje. Nada, Felipão já foi sair. Felipão saiu. Foi comer. O Vornilto tava aí também e falou, já volto. Nunca mais voltou. Ó, mandou, Marcelo! Ô, Brody, cê tá... Ô, Brody, cê tá... Essa Brody é sortuda, né, rapaz? Olha só. Marcelo mandou também. Plantero, Gigi, Marcelo... Ô, minha vez, Marcelo! Minha vez! Oi! Tá ficando a contra-mão, gente. Não dá pra entender. Dá licença. Desculpa! Tem uma pessoa na live sem ter vídeo modera. Qual é? Ai, meu braço! Oi. Oi, Washington. Amém, meu querido. Muito obrigada. Ah! Hoje não tá aparecendo os meus alertos, ó. Cês vê que nem a barrinha de estrela não apareceu hoje a meta. Rei da constelação! La Plata! Mi patroli! Senta-te! Venga até cá! Venga até cá! Ih, rapaz! Passou, passa! Oi, rei! Bem-vindo de volta! Que bom que cê já voltou! Ah, meu querido! Obrigada, Ricardo! Muito obrigada pelo piclesão aí. E aí, galera? Acho que... Ai! Nossa, tô conseguindo fazer hoje não, galera. É graça, não. Tô conseguindo fazer graça hoje não. Vou perder uma oportunidade boa, hein? Oportunidade boa aqui. Vou acabar perdendo, porque, ó... Ai, vou ter que pular aqui. Nossa, meu braço tá muito ruim. Ô, Brody, empresta um braço aí. Alguém tem um braço pra vender aí, galera? Ai! Eu voltei pro mesmo caminho que eu tava aqui. Era embora. Passa no mercado aí. Ô, Renata! Acho que eu vou ter que encarar também aqui, ó. Hoje meu braço tá doendo. Dá licença. Sai daí, Brody, ó. Manda aí, Marcelão. Manda pra nós aí, Marcelo. Ah, o Marcelo tá pedindo. Ele falou... Você vê, ela tá ganhando um monte aí, Marcelão. Tá ganhando um monte. Fica vendo. E o Thiago? Chegou atrasado? Como é que você está? Eu acabei de tomar, Ricardo. Tomei na live. Nossa, era gigante. Parecia até uma bolinha de golfe. Parecia até uma bolinha de golfe. Oi, Rui! Tudo bem? Beijos, Devonir. Bom descanso. Ó, já fiz massagem. Acordei cedo, já fiz massagem. Já entrei no banho quente. Fiquei com... Eu fiquei com o braço assim, ó. Só o braço no banho quente, assim, ó. Sabe aquele banho arrancando, assim, o couro mesmo? Que era pra... Pra dar jeito mesmo no braço. Mas aí, não... Você tá trabalhando? Bom trabalho, Marcos. Você chega que horas em casa? Ah, entendi, ô Renato. Foi a KK que falou aí do vídeo do seu aniversário que o Vôrido editou. Tava sem um ass e nem nada aí. Ela que avisou no Insta. Não, mas não merece, não. Não merece, não. Tô brincando. Tô brincando. Obrigada, amiga. Só vim bater os pontos. Beleza. E aí, Pedro? Boa noite. Ô, para de ser enjoada, brother. Que isso? Não, salário não. Salário não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Eu não vai, não. Faz compressa e deixa 10 minutos. Como é que faz compressa, Ricardo? Pesquisa, né, Don? Também aqui é tudo mastigado. E aí, Renato Reis? Bem-vindo. Mas também não quer que... Não quer que venha aqui fazer massagem também, não? Forgada, né, Ricardo? Que show. Que show. É, não vai receber nada. Não vai receber nada. Tô precisando. Obrigada. Cinco, Marcos? Quer dizer que você está com sorte no amor, hein, Marcos? Eu estou torta, velho. Às vezes é isso, né? Deixa eu arrumar minha postura. Olha o que arrumou a postura. Arrubura. Água quente aí, numa bolsa. Ou fria. Não, salário não tem, não, gente. Vocês têm que entender. Tem que entender que ela já é outra coisa. A sorte que eu amo é gengigatona, hein? Óbvio que ela ia querer fazer um vídeo pra você. Sim. Ai, menina. Ai, que é essa, Kendrick, cara. Você gosta de panetone? Eu gosto de panetone, mas não... Mas se é comer, né? Que careta foi essa? Você está de olho, é? O rei da constelação. Vem, Ricardo. La Plata. Mi, patrão. La Plata. Me dê, papai. Peraí. Me dê, papai. Ai. Panetone da... Não, Tiago. Não, não, não. Deixa isso aí pra lá, Tiago. Para, para. Que vocês acabam perdendo aí os patrocínios. Brincadeira, brincadeira. Oh, hi. La Plata. Obrigada, Ricardo. Muito não. Pro Ricardo Santos. Ontem ele... Ontem ele encerrou com a coroa. E hoje, pelo jeito, vai ser do mesmo jeito aí. Muito obrigada, viu, Ricardo? Pela Plata. Ô, gente boa. Ei, gente boa. Tem café aí. Fazendo umas caras, né? Quero café. Meu vizinho vai perder a paixão que você tem por mim ou o amor com essas caras minhas. Gosto de panetone, hein? Ah, esse eu gosto, hein? Agora o Renato tá falando minha língua. Ai, gente. Ih, Tiago. Oi, Lucas. Boa noite. É, duvido. Duvido, brod. Oi, Nélio. Boa noite. Tudo bem? Obrigada, Lua. Compartilhando a nossa live. Levi, não observa, não. Eu devia ter aproveitado a oportunidade que eu tinha pra tomar água na garrafinha sem o Renato aí. Agora o Renato tá aí, não dá pra me tomar água na garrafinha mais. Mas o meu copo tá com cheiro de bombril. Eu não quero tomar água no copo. Bom saber. Você também gosta? Quem não gosta, Renato? Ó, uma coisa que eu gosto muito é chocolate meio amargo. Gosto bastante. Não, não vou devolver nada não. 800 dias? Onde você tirou isso aí? Acho que tá 500 esses dias. Agora eu já tenho 800. Como assim? Olha. Hoje eu prendi o cabelo, ó, Giovanna. Você viu? É que eu não penteei. Sério mesmo? Ó, acordei de madrugada. Sei lá que horas era. E eu nem sei como é que eu fiz isso. Eu tô lembrando agora, assim. Tô lembrando de relógio, assim. Peguei, fui no banheiro. Liguei o chuveiro no quentão. E fiquei lá, no chão. O braço no quente, assim. Aí, o que aconteceu? Acabei lavando o cabelo, né? Isso era umas 3 e pouco da manhã, 4 horas. 4 horas da manhã. Daí eu fui lá, lavei o cabelo, dormi com a toalha. Daí o cabelo ficou assim, ó. Parece um sabo de milho. Ah, mentira, Brody. Quem foi dessa vez? Vamos parar com isso aí. Fica armazenado em depósito. Vai saber o que passa por elas. Tá bom. Eu tô com certeza. Por gentileza, manda um salve pro meu amigo Roberto. Estamos trabalhando aqui no sacolão. Beijo, Roberto. É amigo do Marcos. É meu amigo também. Boas anácias pro Roberto. Olha só, Renato. Não, não foi isso, não. Não, Renan. Olha lá. Sai daí, ô. Minha vez, minha vez. E antes faz tempo aí, ô. É, então. Ei, Giovana. Que isso aí, amiga? Vou fingir que eu não vi. Tá, oh, Brody. Ai, que forgado. Não sei fixar, dá nada. Oi, que menina. Você tem que fixar aí, ô. Olha que menina desaforada. Ai. Capaz, eu vou tomarmos. Olha. Sai daí, Brody. Olha essa. Quem foi? Quem foi dessa vez? Essa menina tá... Essa menina tá ligeira, né? Divide com nós aí, Brody. Pediu só 10 anos. Daí, quanto você ganhou? Pra nós dividir. Não, não vai partir isso aí. Bagunçado isso aí. Depois divide com os modernos. Gente, muito obrigada, viu, pelo carinho. Kakeké aí. Ela não merece. Ó, quer dizer, ela merece muito. Marcelão. Ô, louco, Aredon e eu. Tô brincando. Ela merece, galera. Ela merece. Ela tá sempre aí esforçada. Gigi também já... 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 Fortaleceu aí também a... Brody. Ó, tá vindo tão aí, Kendra. Tá vindo tão aí. Já vai, Marcos. Bom trabalho, meu querido. Ó, beijo pra você e pro Roberto aí. Tamo junto. Ô, barulho. Olha lá, o Brody jogou a duzentão hoje, véi. Ô, Brody, minha vez, né? Ó, minha vez. Vai daí. Eu não consigo nem rir, véi. A parada aí 2012, cara. Essas coisas em 2015 acontecem. Eu ia ficar lembrando. Ai, desculpa. Ah, que legal, Ataíde. Na... É... Finância? O que que é isso? Ô, Brody, qual é? Nem deu oi pro Brody. Oi, Brody. Chega aí, Lua. Brody falou que vai pagar o churrasco pra nós aí. Tá rica, fazendeira. Os modera que... Os modera que faz o Brody. Chama o massagista. Ai, Ricardo. Eu tenho um massagista que faz massagem em mim. Vou ter que falar, dar um pulinho lá na regla. Ô, rei! Sobrinha preferida. Ah, agora vem, né? Mesmo ela achando chata e ignorante. É. Ela merece. Ela merece, ela merece. Dormindo. Ô, brincadeira. Gente do céu. É, eu pareço tá cada vez... Tá cada vez mais. Quem tá rica? Crê, Andrea. A Kendra ganhou um monte de dinheiro hoje aí, ó. Outro? Mentira, sério? Parabéns, Brody. Parabéns. Finalmente aí, o Brody vai conseguir pagar o açaí pra nós hoje. Ai, o Renato, ó. O Reavonzinho. O Reavonzinho também. Ai. Acho que é freelancer do Ataíde que falou aí. Ah, freelancer. Freelance? Que trabalha no... Aqui no Morama? É. Se ela tá recebendo, você não tem como pagar o salário pra lá depois. Songs. Ó, a gente vai mandar cinco, ó, pra o Marinho festar, rapaz. Isso aí que é esposa, rapaz. Isso aí que é esposa. Valeu, Renatão. O Renato é bonzinho. É cheirosinho, mesmo. Amo o neném. Mais salário pra mim, pro mar que nada. Não, mas daí você esmoscou também. O Brody, ela é ousada, né? Ela já chega como pidoncha. Que nem diz ela aí maranhense. Eu não sei, porque eu não conheço, não. O Brody é eu que falo isso aí. Ai. Parece que tá inchando. Deixa eu arrumar minha postura. É, você ri, né, Welton? Você sabe que eu te amo, né, cara? Olha só isso, Brody. É meio susto aí que levanta, Marcos. Coloquei pra despertar hoje à tarde aí, pra lembrar de beber água. Nossa. Muito bom, cara. Eu não sei colocar essas coisas lá no meu celular, cara. Não sei nem colocar toque diferente. Tu não paga salário? Não, desculpa aí, cara. Foi sem querer. Ah, qual é, Diego? Emagrecinho, cara. Ó, vê que se vacilou. Obrigada, gente. Muito obrigada por ajudar a Kendra também. A minha amiga é... Ela é... Mas ela é nossa amiga, gente. Obrigada mesmo, de coração. Agora a Brody vai conseguir comprar o açaí dela aí. Entendeu? Vai sextar hoje? Porque não tem code hoje. Vai o quê? Pra onde? Pra farra. Aquele fazendeira. Não é porque cê sextou que tu cestarás. Pobres doce. Ai. Bom, meu braço tá meio dormindo aqui, na moral. E aí, Thaís? Como é que cê tá? Não, não. Não, não. Chora que pagueira, ó. Quer dizer... Chama o paredão, o rei do piquezão. Engole essa, Kendrão. Obrigada, Marcelo. Oh, vai pra cena. Obrigada, Marcelo. Boa noite. Passou no mercado e depois vou pra casa. Beijo, Renato. Ó, vai com cuidado, meu querido. Ô, tem como você trazer uma maçã pra mim, Renato? Maçã? Se cuida. Obrigada, viu? Deus te abençoa. Obrigada também pelos piques aí pra mim, pro Brody. Brody sem merecer absolutamente nada, mas tamo aí. Tá levinho. Obrigada. Beijo, Lua. A Lua também tá se esforçando porque ela tá arrumando as mudanças tudinho. Né? Maçã. Pode ser a Fuji fazendo um pavor. Maçã, Fuji, que eu gosto dela. Três. Você traz três. Eu quero comer maçã. Pode ser? Se tiver cenoura perto também, eu vou querer. Cenoura. Duas cenourinhas de transformação, pode trazer? Será que rola, Renato? Hey, people. Hey, people. Hey, good people. Oh. Muito bom, velho. Muito bom. Chupa, Kidra. É, rapaz. Marcelão mandou pra mim também. Marcelo Paredão. Obrigada, Marcelo. Obrigado pelo piques, cara. Eles fortalecem demais, mano. Só em 2050 agora é. Ah, Fuji é sua favorita? Oh, eu pensei que você ia falar de mim, Renato. Oxe, Renato. Aí você me magoou. Então, eu não sei. Achei que eu era sua favorita, cara. Como assim tu gosta mais da maçã? Oh! Sério! Beijos pra Pink. Que rainha da constelação. Mano, estrelas pelo Pantero. A Panterona. Stephanie Pink. Fala pra ela quando ela vai fazer live de novo pra nós. Vamos, Renato, para a Stephanie. Obrigada, Pantero. Só para a Stephanie Pink. Que mandou beijos e está com saudade. Beijo, Stephanie. Muito obrigada, viu? Dá um beijo nas crianças também. Que Deus abençoa. Obrigada de coração mesmo. Eu também sou sua favorita, Renato. Oh, Pantero, você está uma fazendeira, hein? Poupa quebra! O Pantero mandou a estrela pra mim. O Pantero mandou a estrela pra mim. Desde ontem eu não estou conseguindo comprar a estrela. É o brote que fica migorando aí, ô, 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 ô. É isso aí. Ai! Ai! O braço vai cair. Ai, 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 ai. Está cada vez pior, parece, uai. Desculpa por não ter o alerta, Panterão. Espera aí. Cuida desse braço com urgência. Nossa, eu preciso ver isso aí mesmo. Porque não está normal, não, isso aqui, viu? Eu estou com medo de dormir, cara. Beijo, Renato! Até mais tarde, hein? Não esquece da mesma ação, hein? Beijo. Oi, Rodrigo, você está bom? Antes de eu ir, o que você tem? Mulher de Deus, uma dor no braço. Nossa senhora. Ai, gente. Oh, oh my God, oh my God. Uma dor no braço está cada vez... Parece que está piorando. Ai. Está piorando, daí eu fico assim, ó. Vou me encurvando, daqui a pouco eu estou parecendo... Pela o quê? Ai. Uh, uh, ih. Saudade, aí as mudanças... Ah, a lua está esforçada nas mudanças, hein, moça? Vai vendo. Ai, moça, desculpa. Eu estou com uma mão só aqui, desculpa. Mesmo com duas mãos eu estou fazendo isso. Vou comprar essa lompa, zorrei. Vou comprar. Chama o Samuca. Não, Marcelão, não precisa não. Eu vou comprar o tal do Salompas aí, que está todo mundo falando. Quinze pessoas falaram do Salompas aí. Ô, Salompas, manda o Salompas para nós aí não, meu Deus. Ô, Brody, compra o Salompas aí, tu está bom, achei ele de... Ai. Ai, ai. No frio, o pior, eu preciso esquentar. Nossa, eu vou entrar no chuveiro quente daqui a pouco. Dormi de mau jeito. Eu acho que foi, gente. Eu não sei se eu dormi em cima do braço, se o braço dormiu em cima de mim, alguma coisa deu ruim. É a temperatura. Vou parar com essa cara de dó aqui. Sorria. Ai, faz muito frio. Na verdade é que a temperatura fez... Igual a Gigi falou, ó. Estava 29 graus. Hoje cedo. Choveu, mas estava calor, estava meio abafado, né? Comprar a vas... Nossa, que menino deselegante. Eu não vou levar a calçada, Brody. Não, 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 não. Calma, que vai recalçada é só depois dos... 40 só, para que sair. 40, lá para uns... Não, 60. 60 já começa a levar a calçada já. Com 60 anos você pode me dar uma vasona de presente. Sério, Geraldo? Ah, mentira. Sério? Aquela pomada que eu uso aqui em mim. Ah, é verdade. Tem que olhar também se tem aqui dela. Deixar uma toqueira ali, desculpa, moço. Pode ajudar a varrer o quarto, né? Ah, vai varrer de baixo da sua cama. Fica mexendo... Me fernizando. Pega os salampas aí, vai. Pega os salampas. Ricardo, seu lindão. Obrigada pelas estrelas. Chupa, Brody. É o Renatão. Ai, obrigada, Rê. Uhul. Obrigada, obrigada, Ricardo. Ricardo e Renatão. Eu vou cobrar as salampas. E o Brody, não. Pode ficar com a sua vassoura, Brody. Que o Renatão e o Ricardão. Uma, duas, três, três, três. Piques. Ah, lá, plata, platrão. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Rê. Ele vai, mas ele leva a coroa. Ai, obrigada, Renatão. Ah, Brody, não é? Brincadeira, brincadeira. Eu sou a Paris. 2015, lembrei de um negócio de 2015. Obrigada, Renatão. Ricardo. O rei de la plata. Muito obrigada. Eu vou cobrar as salampas. Desculpa, Brody. Foi sem Kennedy. Desculpa. Quinta série da... Quinta série da câmera. É a Kendra que fica me irritando. Ô, Bonilda. Ó a Kendra. Manda lá, plata. Lá, plata. Muitas graças, Ricardo. Boa noite, que sorriso lindo, hein? Mais ou menos. Hoje não tá muito bom o sorriso, não, galera. Nossa, a dor tá irradiando, Brasil. Tá vindo pro meu pescoço aqui, ó. Brody. Felipo, quer dizer, Brody. Oi. Respira. Respira. Relaxar, novinha. Oi, gente. Calma, calma, calma. Sem estresse, sem estresse. Vai no médico. Ai, chuchu. Não, vou comprar um salampas. Deixa eu olhar aqui se tem alguma farmácia aberta. Vai embora, irmão. Vai tomar alguma coisa, sei lá. Ai, vou ver se tem uma farmácia aberta. Pera aí. Vê se tem salampas na farmácia. Às vezes a farmácia fica aberta, né? 24 horas. Eu não vou dormir hoje. Toda vez que eu lembro que a Adol caiu nessa, é... Foi nada, foi nada. Parece que eu caí em todas as astrolagens que vocês fazem. Já virou um padrão, assim. Que música é essa? Tá mais escuro aqui nesse mapa. Ai, deixa eu ver só a farmácia aqui, rapidão. Essa lampas, o nome? Vou comprar agora, galera. Nossa Senhora. Essa lampas. Aplicativo danado e ruim, oi? Uf. Oi, e aí, Pesco. Como você está? Salão pra adesivos? Qual que eu compro aqui? Adesivo grande. Vou comprar um desse. É, rapaz. Não entrega aqui. Só porque eu moro no meio do nada. Se eu soubesse onde mandar, já estaria indo. Ah, que lindo. Desculpa, gente. Pera aí, rapidão. Vou só pedir aqui, rapidinho. Tá linda hoje, hein? Obrigada, Pesco. Pô, só onde, rapaz? Ué. Aqui, ó. Estrancar na bexiga com 40 conto? Não, não, não. Não tá tão ruim. Muito obrigada. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Um 4, adesivo. Se a região que dói tem curva, o adesivo não dá certo. Uixi, então vou ter que comprar esse grandão aqui. Aerosol aqui. Pera aí. Tomei agora, Rodrigo. Acabei de tomar. A tua saúde, tu vai comprar sim. Calma aí, porque eu acho que nem é aquele lá, cara. Deixa eu ver se tem outra farmácia aberta aqui. Pague menos aqui. Vamos ver. Vamos ver se tem aqui, nessa outra. Oh my god. Ele solta ou cai quando você se mexe? Ah, o adesivo, né? É. Eu vou ver. Ih, loja fechada. Ah. Só tem a droga Raya também. Droga Raya. Os direto. É empomada? Como é que é, galera? Porque o que aparece aqui, ó. Só tem 4, ó. Ai, tchum. Tem 4 aqui, ó. Esse aqui de baixo aqui, ó. Vou ter que pegar esse aqui de baixo. Tá bom pra ser Hanamitsu aerosol. É isso mesmo, será? Tá bem de farmácia, pai. Graças a Deus. O pessoal não fica doente de madrugada, não. Não tem que comprar esse spray aqui. Não vai ter jeito, não. Tomara que resolva. Ah! Oh, pesco! Serão! Tá falando sério aí mesmo, é? Pera aí ainda. Ai. Nossa, ainda bem que eu caí aqui. Eu vou vir pra cá já, que eu tô sem paciência de ficar lá em cima lá. Tá mó ruim aquele mapa ali. Aquela parte tá escura. Uma pomada aí. Deixa eu olhar. Vou olhar o que o maninho falou também. Ai, o coisa aí pra nós comprar salompas. Brincando. Eu ganhei bastante Pix hoje. Vou comprar coisa. É sério? Ai, ó. Tá aqui. Não, eu não vou fixar não. Ah, eu vou fixar sim. Eu tiro. Três farmácias na mesma praça, rapaz. É uma puta, é pra ver quem. Deixa eu ver o que o maninho mandou aqui. O nome. Achei aqui, ó, o que o maninho falou. Rapaz, eu acho que eu tenho isso aqui, hein. Eu acho que eu tenho isso aqui em casa, hein. Eu acho que eu tenho aqui. Oi, Emanuel. Boa noite. Eu tô achando que eu tenho essa pomada igual que o maninho falou aqui em casa. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Bom, tá faltando quatro minutos aqui. Seis minutinhos pra live terminar. Daí eu vou procurar essa aqui. Se eu não tiver, eu já compro. Mas eu já vi que eu tenho uma dessa aqui porque o pudim tem direto essas dores no braço, assim. Se não tiver, eu já vou comprar. Eu vou comprar o Salompas também pra deixar aqui. O maninho falou que usa essa. É muito bom. Eu não sei se eu espero as outras farmácias abrirem pra ver se tem mais opção. Faço essa que o maninho falou hoje e espero as outras abrirem amanhã. Mandou foto também? Deixa eu ver. Ô, Brody, eu ia até pedir. Mas ele faz... Dói? Deixa eu ver. Ah, é dessa. Essa aqui não tem na nossa farmácia. Acho que eu vou ter que esperar abrir amanhã. Obrigada. Não tem. Tem um que é o aerosol. Você usa direto? Essa daqui eu vou comprar amanhã, então. Essa aqui. Porque as que tem ali só tem o adesivo e tem um que é o aerosol, assim. Eu não sei se vai resolver o aerosol. Será que é a mesma coisa? Vou fazer... Vou fazer... Na verdade, eu vou falar... Vou passar aquela pomada que eu tenho aqui. Eu tenho igual do maninho aqui. Eu vou passar hoje. E amanhã eu compro essa que o Ricardo falou. Né? Tá bom, Gi. Beijo, amiga. Até amanhã. Beijo. Obrigado, viu? Por participar da live até agora, hein? Amo você, amiga. Obrigado pelos picles. E mesmo a Kendra não merecendo, obrigado por ela também. Boa noite, Gi. E o botão nasce pra Gi que ela tá indo. Ah, Mari, derrubei. Foi todo mundo ali. O incômodo é que ela esquenta bastante. É desse jeito mesmo que eu quero. Porque eu agora senti o incômodo que... E depois ele vai resolver, sabe? O Antero tá só observando, hein? Ela resolve muito bem. Obrigada. Eu vou comprar, Ricardo. Já vou deixar até aqui comigo. Porque é bom ter essas coisas assim. Tem que ter em casa. Porque a gente nunca sabe, né? Quando vai acordar. Daí se eu tivesse passado cedo, já não tava assim, né? Tivesse feito essas coisas mais cedo. Mas aí, o que eu fiz? Eu tomei remédio. Eu achei que era uma coisa, tipo, muscular mesmo. Mas eu tomei... Hoje... Só hoje eu tomei dois remédios. E não funcionou, tipo... Nenhuma das duas vezes não melhorou nada, não. Não sei o que que é. O fato de ser uma sem educação. Será que ele se embolou, cara? Hoje eu to, Adriano. Doutor Fit. Não, eu tenho um aqui que é um olhinho. É um olhinho muito bom pra massagem mesmo. Ele é próprio pra massagem. Mas também não resolveu. O Jim fez a massagem e também não resolveu nada, não. Não, eu acho que eu dormi de mau jeito. Eu não sei o que que é. É uma dor que é erradia, velho. Tipo, é muito estranho. Tipo, ela começa daqui, ó. Ela começa aqui, ó. Do cotovelo. Daí ela vem aqui. Aqui ela fica bem, bem intensa. Aí sobe aqui. Tipo, fica muito forte aqui, ó. Aqui fica muito. E aí ela vem até aqui, ó. Sobe até aqui no meu pescoço aqui, ó. Só que é principalmente essa parte aqui, ó. Eu não sei o que que é, não. Ai. La plata pela distaílador. Oh, muchas gracias. Un cenazo pela plata. Gracias. Eu vou comprar. Hola, esqueci. Le dore. Que dore. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Dá o pescoço. É, mas eu não dormi de mal, jeito. Eu não sei. A cama também, acho que não tá favorecendo muito, não, galera. Aquela cama lá, depois que eu fiquei sabendo que tinha que trocar o colchão. Virar o colchão de lado a cada 15 dias. Vocês sabiam disso? Que tem que virar o colchão de... Virar o colchão, tipo... A cada 15 dias. O colchão nós vira aqui em casa a cada 15 anos, meu irmão. Não tem essa, não. Tem que ver como tá o tendão. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou passar as pomadas, vou ver os negócios aí. Se até amanhã... Domingo. Vou dar um tempo ainda pra ele, entendeu? Segunda-feira. Não tá... Não melhorou, cara. Eu vou no médico, sério mesmo. Vou dar um fim de semana pra ele pensar no que ele tá fazendo comigo. Vou dar esse fim de semana aí. Tem que ter fim de semana aí pra se resolver. No pescoço que desce no braço também. Aí, ó. Então eu vou ter que comprar esse negócio mesmo aí. Sai daí, Geraldo. Sério mesmo, Geraldo? Ah, mentiras. Para com isso, Geraldo. Ah, ele é gelado. Entendi, Rubens. O colchão tá do mesmo jeito desde que eu mudei pra minha casa, definitivo. Tem 8 anos já. O colchão já tá vazando. Aniversário. Na hora que virar, vai dar até ela tá vazando. Ai. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada. Eu acho que eu postei vídeo novo lá hoje também. Acho que só não postei no short hoje. No resto, acho que... E no... No Insta. Tem que postar no Insta, mas... Ontem eu postei 25 caixinhas de perguntas. Falei hoje. Vou dar um alívio pro povo, né? Não vou postar nada, não. Virou pra Cia. É, a... A Gigi falou mesmo sobre isso. Eu tenho um pouco de medo, né? Aqueles negócios aqui das agulhas, não? Eu tenho um pouco de medo disso aí. Eu sou meio... Eu sou meio afobada, né? Daí eu me mexo lá. Já enfio trem num lugar que não é pra enfiar e já pronto. É pra mim. A cada 50 anos virar um colchão. Menino, céu. Parecia show do milhão, mano. No meu caso, a cama é king, hein? Ou seja, quando... Enquanto eu não casar, eu não troco de cama. Nossa, o céu. Sua cama é king? Então, eu não sei se... Será que eu compro uma king ou uma queen, galera? Tá na hora de comprar outra cama. Ó, o sono tem que ser uma coisa, assim... O sono é muito importante. De verdade mesmo. O sono é a coisa mais importante que existe. Depois da água, talvez. Minha amiga, assim que tu melhorar... Vamos voltar no COD aí, ó. Vou sair. Minha net tá me trollando aqui. Tá bom, Marcelo. Obrigada por tudo, meu querido. Mas melhorando a gente vai. Nem que for no meio da semana a gente joga, galera. No meio da semana a gente vai sim. No meu caso aí, a costela que sai fora do lugar e pressiona o músculo. Nossa senhora, como é que acontece isso? King é maior? King é grande? Então vai ser a king mesmo, então. Qual a diferença da king pra queen? Eu não sei a diferença. Eu tenho que ir numa loja, assim, deitar nos colchões tudo lá, entendeu? Ela não me deixa ver isso. Levar o colchão embora pra mim. Então, acho que eu vou acabar comprando a cama toda, né? Cama box, logo. Pro teu tamanho aí beliche, vi. Cama já tá bom hoje. Berço infantil. Obrigada, viu, Marcelo? Acabiei você nela. Eita, baixaria, essa... Menino, dá em três horas de live, galera. Desculpa, galera. Hoje eu não vou conseguir ficar mais em tempo, não, mano. Não, miúda. Nossa, me perdoa pra essa live aí. Tem que voltar com duas lives ao dia, hein? Verdade, Marcelão. Bater as horas aí, né? Atingir as horas aí, meu querido. Conheço essa cama. Sei lá, não conheço essa cama que você tá falando aí, não, hein? É, tem a king size e a queen, né? Alinha todo o corpo com movimentos estradas. É muito bom. Ah, eu já... Ah, verdade. Esse aí eu já ouvi falar, já. Uma vez o pudim... É... Pulou não sei de onde lá. Que aí o pé dele saiu, assim, subiu, ficou uns 3, 4 centímetros pra cima, assim, ó. Quando ele era criança, né? Aí o cara ficou distraindo ele lá, do nada... Voltou a perna no lugar. Isso é interessante mesmo. É, eu vou ir lá, galera. Vou ver aqui se eu já tenho essa pomada. Já vou aplicar hoje. Vou tomar um banho primeiro, né? Antes de aplicar a pomada. Que daí eu... Quero ver como é que eu vou tirar esse trem aqui. Vou mandar o pudim ajudar. Que daí eu... Amanhã eu compro essa lâmpada. Vou comprar, assim, o Levezinho indicou, o Ricardo indicou. Então o negócio é bom, né? Eu sei que a minha é king. Ô, Brody, pra que uma cama grande dessa, velho? O pé elevador, coisa. Obrigada, chuchuzinho. Gente, bom descanso pra vocês. Ah, podia, podia, podia tirar isso. Bom descanso. Bom descanso. La plata, pra dor. Passou, passou, passou. No, no, tienes dor. Sim, tienes mucha dor. Muchas gracias, mi patrón. Lo rey de la plata. E de la constelación. De la constelación. Sou novato, mas esse final de semana tô de fogo, hein? Vai nada, Marcelo. Obrigada, Pantero. Muito obrigada. Fica com Deus, Ricardo. Obrigada pelas estrelas, gente. Obrigada mesmo, de coração. Vou me cuidar, galera. Vou me cuidar. Hoje, meu, eu já vou ir lá tomar um banho quente. Botar o braço no banho quente lá. Hoje eu já tá tirando roupa aqui, menino. Vou lá tirando. Vou lá tomar banho. Quando for tomar cama, quando for comprar cama, toma cuidado pra não comprar uma muito alta pra ti, pra não... Ah, assada aí, bro. Mas será que tem isso mesmo, hein? Eu vou comprar uma escadinha. Beijo, Elton. Vai que me deu essa cama aí. Eita, fazendeira. Marcelo já querendo fogo já, gente. Obrigada, Pantero. Vou dar uma foto aqui da coisa que eu uso. Tá bom, obrigada. Vou querer. Se você tiver alguma indicação aí, galera, pode mandar pra mim que eu vou comprar. 10 contos só. Vou querer. Obrigada, Vonildo. Vonildo também vai mandar um link pra nós, hein? Melhoras aí, ó. Só não pode cair, rapaz. É. Gente, obrigada de coração. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada pelas estrelas. Desculpa pelos alertas hoje que não apareceu. É que sabe comer, né? Porque eu, pra fazer uma coisa errada, é dois palitos, galera. Obrigada. E nós tivemos 1.059 likezão. Yeah! Nós tivemos 541 compartilhamentos. 10 clips. Muito obrigada, pessoal, dos clips aí também. Que ajuda muito a gente a gerar conteúdo pra outros lugares aí. É. Obrigada, o Wilson, né? Pessoal que se tornou apoiador hoje, que renovou a assinatura. Muito obrigada, Wilson. Obrigada a todo mundo que deu estrelas, mandaram pics. Obrigada de coração, galera. Que vocês recebam tudo três vezes mais. Agora vamos que vamos. Tá bom, vamos lá, então. Um beijo pra vocês, gente. Tá, tá, tá. Olha a roupa. Vou mandar alguém que só não nascer, mas fala pra ele que eu não vou, não, hein. Hoje pode ser. Hoje não vai dar pra ir, não, tá bom? Obrigada, moderador, pela moderação. Muito obrigada, apoiadores, pelo apoio. Estrelas. Enfim, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigada por participar. Valeu a Clim Magazine Papéis também, que fortaleceu nossa live mais uma vez aí. E parabéns para o Renato, que ganhou o presente aí de hoje, tá? Ó, um beijo pra vocês. Não esqueçam de seguir o Insta da Clim Magazine Papéis, que tá fixado no primeiro comentário aí, tá? Bye, bye. Amo vocês, gente. Aviso é lá, viu? De nada, de nada. Tá bom, tá bom. Ele vai dizer que é desculpa, não. Fala pra ele lá, avisa ele lá, faz um favor. Beijo, gente. Amo vocês. Beijos. Tchau. Prazer. Ô, Geraldo. Qual é, Geraldo? Boa noite, Rubens. Obrigado por ficarem comigo até agora, gente. Durmam bem. Fiquem com Deus. Até amanhã. Ui! Trinta segundos, sem tratamento. Quem tá aí ainda? Manda uma figurinha. Se você for apoiador, manda uma figurinha. Se você for seguidor, manda um oi. Boa noite, Rubens. Trinta segundos, dezessete segundos, dezesseis. Beijos. Vai logo. Calma, tá passando linho. Nove segundos, menina afobada. Sete, seis, cinco. Tchau.